Bem-vindo ao Mario Kart! E ele não conseguiu sair de lá. Mas enfim, vamos aproveitar então e falar sobre Mario Kart. Por quê? Porque a gente quer falar sobre Mario Kart. Na verdade, eu acho que a gente chegou a prometer que a gente ia fazer um podcast de Mario Kart depois de Mario Kart. Não foi? Quando a gente conseguiu Mario Kart 8 e viu que ele era foda. E a gente comprou um lançamento, só que a gente ficou tanto tempo jogando que a gente esqueceu. Inclusive... Mas tudo bem, teve outros problemas. Eu ainda nem terminei de botar todos os gameplays de Mario Kart 8, porque eu vou ver se eu boto logo no ar. E parou os gameplays de novo. Sim. Eu vou ver se eu boto com ele. Mas... E até saiu o review do Mario Kart também. Mas já podemos adiantar que o jogo é foda e compre. Sim. O jogo é foda e compre. Então, exatamente, em homenagem ao Mario Kart 8, a gente vai falar de Mario Kart. Que, apesar de não ter tantos jogos assim, é uma série que mudou o mundo, né? Cara, é uma série que vale a pena. É uma das séries mais famosas da Nintendo. É um dos grandes system sellers. Inclusive, muita gente comprou o Wii só por causa do Mario Kart 8. Sim. E o jogo nem é o... É... Não diria que é o original. Ele nem é o... O oficial do Mario, né? Ele é um spin-off. Ele é um spin-off, mas é de longe o spin-off mais famoso de Mario. Sim, com certeza. Às vezes é melhor do que até muito jogo principal de Mario. Não, mais famoso e mais copiado, né? Também. Ah, com certeza. Porque, naquele tempo, você não tinha tantos jogos que seguiam esse tipo de estilo. Sabe? Nem sei se esse estilo... Não, eu... Eu ouso dizer que Mario Kart meio que inventou esse gênero, assim. Então, eu sei... Foi ele que criou esse gênero. Não de corrida de kart, mas de corrida de kart com itens. Ah, sim. Você pode usar armas pra sacanear seus oponentes. Eu não posso afirmar com certeza que ele criou esse tipo de estilo, mas com certeza ele popularizou. Porque os jogos corrida, naquele tempo, eram relativamente obscuros. Principalmente jogos corrida que não eram sob corrida. O Bugswood Corrida, normalmente, era top-down. Porque não tinha processamento gráfico, né? Pra fazer 3 games. No máximo, top-gear. E olha lá. E... Itens, em uma maneira geral, não existiam. E também a questão de usar mascote, de usar personagens. Que, enfim... É, você geralmente jogava com carros. Você não jogava com pessoas. É. Você não dava tanta importância pros personagens. Mas, enfim. A gente vai falar sobre todos os jogos que já foram lançados por Mario Kart. Que não são poucos, mas também não são muitos. É... Vamos falar sobre nossos favoritos. E os jogos obscuros também. É. Alguns jogos obscuros. Que existem Mario Kart obscuros. Existem. É... Tem... Vamos falar sobre os nossos favoritos. Os Mario Kart que a gente acha que não são tão legais assim. Apesar que eu acho que não tem Mario Kart ruim, cara. Na minha opinião. Ruim, não. Mas, não vou dizer que todos os Mario Kart são modelo de excelência. Ah... Cara, todos eles tem algum problema, mas... Até o 64, o Eterno 64 tem os seus problemas. Tem, tem os seus problemas. Mas, eu acho que não existe Mario Kart ruim na minha opinião por enquanto. Nem o de Game Boy Advance que todo mundo odeia. Pô, sério? Eu acho que tem Mario Kart pior que o Game Boy Advance. Também acho. Também acho. Mas, enfim. Então, vamos começar com o longínquo tempo de 1992. Quando Super Mario Kart foi lançado. Tananan tanan 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 tanan. Enfim. Super Mario Kart. Cara, eu vou ser sincero contigo. Eu não curto muito Super Mario Kart e Super Nintendo. Cara, na época... Na época, o jogo era falar pra caralho. Isso é fato. Eu lembro que quando meu amigo tinha Super Nintendo, eu tinha Mega Drive. Meu amigo chegou, caralho, olha esse jogo. E Super Mario Kart saiu depois do Super Mario World, né? Se não me enganar. E Super Mario Kart saiu depois de F-Zero? Caraca, não sei. Tem que olhar. Eu vou pesquisar. Vai falando sobre isso. Mas... Bom, naquela época... Mas foi logo no início do Mode 7. É, pois é. Justamente após o Mode 7. E... O Super Nintendo... Bom, todo mundo sabia que ele era ligeiramente superior do que o Mega Drive. Numa maneira geral. E um amigo meu comprou o cartucho. E... Chegou lá, pô. Super Mario Kart. Falei... What the fuck is that, sabe? O jogo de kart. É. Naquele tempo não existia um jogo de kart. Não, eu falei que respeitava kart. Era esquisito. E o jogo era esquisito. O jogo... Primeiro que eu joguei em 3D, tipo, isso era bizarro. Na pré. Segundo que o jogo tinha tela dividida. E eu sempre achei isso estranho. Eu sempre achei isso bizarro também, cara. É. Você, tipo, vê a corrida embaixo e... É que... Que nem o Top Gear 1, sabe? Sim. Eu não sei. Juro pra você que eu não sei o motivo exato de porque que dividido é melhor pro videogame do que numa tela única. Sinceramente não sei. Porque o Top Gear também era obrigatório você jogar com tela dividida, mesmo que o de baixo fosse computador. No caso, o Mario Kart, ele substituía pelo mapinha. Sim. Mas... Assim, no Mario Kart eu até entendo. Porque a tela de baixo é fixa. E a tela de cima é móvel. Apesar que você podia botar o retrovisor na tela de baixo. Sei lá. Então, assim, eu não sei o jargão técnico, não sei exatamente porque que dividido na tela alivia mais o videogame, já que ele tem que carregar duas vezes o negócio do que carregar uma vez só. E a gente sabe que, sei lá, Pilotwings e outros jogos, F-Zero, eles conseguem carregar a tela inteira. Só complementando, F-Zero foi lançado em 1990 no Japão. Tá, foi bem depois. Então, Mario Kart foi depois, sim. Quando o World 7 já tava mais... E, cara, o jogo era, assim, era foda pra caralho. É... Tinha os personagens do Mario, né? Sim. Tinha o Donkey Kong Jr. Por algum motivo. Mas... É... É... Por que tinha o Donkey Kong Jr.? É o Donkey Kong Jr. É o Donkey Kong Jr. Com calças. É, o Donkey Kong com... Com blusa. Ah, ele só tinha blusa, não? Ele usava blusa branca. Tanto que o mesmo que tem no Mario pênis, também. Ah, sim. É só blusa, né? Ele não usava, tipo, o macacão. Não, não. É. O macaco usando o macacão, né? Ah! E ele tinha... Eram o quê? Oito, dez personagens? É, eram poucos personagens. Mas eu lembro que eu achava também bizarro o Yoshi de dirigir um kart. Hoje em dia você vê aquele do foda, porque ele já tá acostumado. Sim. Mas na época tinham coisas esquisitas, tipo... A Peach dirigir kart. O Bowser dirigir o kart. O Bowser dirigir o kart. Tipo, você foda-se. Você passou a sua infância inteira matando o Bowser e do nada você chama ele pra andar de kart contigo, sabe? Era usar. Ainda mais você ver o Bowser, dois metros e meio de altura, dirigindo um kartzinho minúsculo. Sempre acho bizarro isso. É, e que eu lembro, assim, ele foi o primeiro Mario Kart... O primeiro jogo spin-off, assim, que juntou a galera no foda-se mesmo. Sim. Ele literalmente ligou o foda-se e botou todo mundo pra se divertir, sei lá, foda-se. E era o divertido o jogo, sabe? Porque você tinha oito caras jogando ao mesmo tempo. Você tinha os itens que não eram desequilibrados, batendo em você o tempo todo. É, mais ou menos, né? Eu ia chegar exatamente na parte dos itens. Cara, eu não achei que eles eram tão desequilibrados assim, não. Cara, tem o problema PC. O problema é o computador. Ah, tá. O CPU rouba pra caralho. O CPU rouba pra caralho. E o Toad e o Donkey Kong. Ah, tem o Toad também. Caraca, eu tinha esquecido o Toad. E os gráficos eram... Os prates eram 2Ds, mas o cenário era em 3D. Era em 3D. Cara, tinha pista pra caralho naquele jogo. É... Muita pista. E todas elas eram tematizadas com fases do Mario. Então só se passava no mundo do Mario. Sim. E era baseado no Super Mario World. É, isso. Era tudo Super Nintendo mesmo. Soco Island, Donald Plains... É, Adjelim. 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 É... Bowser Castle. E claro, desde o Super Mario Kart que tem a Rainbow Road, se não me engano. Sim, sim. Começou a Rainbow Road. É porque o Mario Kart, ele tem... A maioria das pistas são... Tem números, né? Elas... É que nem fizeram. Elas se repetem, né? São cenários. Sim, sim. Mas a Rainbow Rose é única e ela é a última pista. Mas eu diria que isso é mais do F-Zero do que do Mario Kart. Essa coisa de ter uma pista única no final ou algumas coisas únicas. Ah, assim, tu chega no último torneio e tem a pista fodona. É, tem a pista fodona, sabe? Que não tem nada a ver com os outros. Sim, sim. Então... É... Enfim. Cara, é um jogo maneiro. Eu joguei pra cacete. É... Não é um jogo fácil, nem pouco. Não. Ainda mais porque tem um sistemazinho. Se não me engano, o Super Mario Kart também tem esse sistema. Que é o sistema de moedinhas. Sim. Que começou o Super Nintendo e naquele tempo ele era... Cara, ele era chato. Era chato e desagradável porque você... É... Que nem funciona que nem nos Mario Kart com moeda. O Super Circuit, o Mario Kart 8. Que você pega moedas ao longo da pista, elas estão espalhadas. E quanto mais moedas você tem, melhor a sua velocidade final. Mais rápido você fica. A merda é que no Super Nintendo, toda vez que você bate em alguma coisa... Ou você até mesmo dá uma trombada num... Num... Corredor do lado, você perde moeda. Tudo você perde moeda naquele jogo. É uma merda. Porque você tá basicamente jogando contra 7 computadores que você sabe te dar porrada. E arrancar tuas moedas. É, ele... Nesse jogo já tinha aquele sistema de personagem gordo, personagem magro... Sim. De... Pesados e pesos... Pena, né? Pesos leves. Pesos leves. Exatamente. Você já contou que era meio ruim naquele jogo. Porque você tomava uma porrada do Bowser, perdia duas moedas e saia voando pra fora da pista. Não era legal. O... E como o Luiz falou, tinha o sistema de moedas. Eu não achava ruim. Mas eu achava engraçado as moedas ficarem deitadas no chão. Eu achava isso muito estranho. E esse jogo também, as caixinhas de item eram coisas no chão. Eram tudo deitadas no chão. Que nem fizeram. É, porque também, sei lá, os sprites. Tirando, sei lá, cogumelos ou bananinhas voando no cenário, o resto era tudo deitado. E... O que eu tava comentando, o CPU rouba descaradamente. Então assim, o jogo já não é muito fácil, principalmente por mais penal. É... E ainda por cima o computador rouba porque ele tem itens exclusivos. Então, por exemplo, a Peach, ela tinha o item lá que ela deixava com você pequena. Era isso? Você não tem grava? Não. Que era o cogumelos da Peach. Eu vou dar uma procurada aqui. Ah, era isso. A Toad... A Toad e o Toad... A... A princesa, quer dizer. Ah, tá. A Peach e o Toad. A Princess e o Toad. Por isso. A princesa e o Toad, eles tinham cogumelos... Especiais. Especiais. Que botavam no chão. Que eram venenosos e tudo mais. E o Mario e o Luigi, por exemplo, tinham estrelas. Eles podiam usar a hora que eles quiserem. Entendeu? UOL. Tá, eu não sabia que era tão zoado assim, não. E eram quantidades limitadas de certos itens. Como esses. Esse que eu falei. Então eles não só tinham itens especiais, como eles podiam usar a hora que eles quiserem. Ou seja, é com foda-se. É roubado mesmo. É computador nível Blizzard mesmo. Ele rouba e não tem vergonha disso. É, rouba na tua cara mesmo. Os itens eram as bananinhas, né? Já tinha as bananinhas. As banadinhas. Eram bananinhas, moedas. O Fantasminha, que roubava os itens. Ah, tinha o Fantasminha. Cacho verde, cacho vermelho. O raio, né? O raiozinho, a estrelinha. Ah, o raio na realidade, deixa eu ver. O raio que só era usado... Ah, tá. O... O raio, ele... Ah, não. Ele não tem o battle mode. Tá. Tinha o cogumelo, né? Que dava o turbinho. E a estrelinha. Isso aí. Ah, e a peninha. E a pena... A pena faz você pular. Então, pular é roubado. É roubado. Você podia cortar alguns caminhos. Porque aquele jogo era tipo Mario Kart 8. Você saia da pista e perdia a corrida. Brudava quase no chão. Então, a peninha ajudava você a pular item e tal. Mas o momento que foi meio cagado pro resto dos jogos. Sim. Meio que ignoraram ele. Sumariamente. Mas, cara, eu me diverti bastante. É um jogo que realmente envelheceu mais ou menos. Eu acho que hoje em dia é esquisito. Porque o F-Zero, eu acho que ele... É um pouco melhor. A envelheceu melhor. É. O do Super Nintendo envelheceu um pouco melhor. Porque ele... É um jogo que tem mecânicas mais simples e tal. É basicamente correr. Pegar o stop. Recuperar a vida. E é isso aí. Não, o cenário... Não é que não me enjoa. Mas eu entendo quem enjoa jogando Mario Kart e Super Mario Kart. Porque existe. Porque o cenário roda inteiro. E as pistas são muito circulares. Ah. Então você vai andando, vai girando, girando, girando. Enquanto no F-Zero as pistas são um pouco mais compridas. Não gira tanto. Sei lá. O efeito é diferente. Eu não sei explicar exatamente. No Mario Kart parece que você tá dirigindo em círculos, né? É, é meio... É diferente. É bizarro, bizarro. E nesse Super Mario Kart também, pra fechar, tinha o Battle Mode também. Uhum. Que já tinha o modo batalha com balõezinhos, né? E também tinha os campeonatinhos. Você ganhava lá. Não era no Super Mario Kart que os campeonatos tinham menos pistas do que os anteriores? Ou eu toquei a joga? Eles tinham mais pistas, na verdade. Não, eles tinham mais campeonatos do que... É a mesma coisa. Eram quatro pistas. Aham. Mas eram cinco campeonatos. Ah, eram cinco campeonatos. Isso tá certo, tá? Porque eu lembrava que a contagem do Super Mario Kart era zoada em relação aos outros. É, é. Porque ele tem mais... Ele tem um campeonato a mais. Tem um campeonato a mais. É por isso que a Nintendo está com sérios problemas no próximo Mario Kart, porque ela não sabe que pista retro colocar. Porque tá faltando pista de outros jogos e tá soprando pista do Super Nintendo. É, porque as Super Nintendo, cara... Eu entendo. Não tem muito o que fazer. Elas são flat. Elas são 2Ds. E elas são, de certa maneira, sem graça, assim, pros padrões. Então eles têm que dar uma melhorada. De alguma forma, botando parte de antigravidade, essas merdas. Porque elas são pistas bem simples. É, mas acho que é por isso mesmo que eles tiveram que refazer. Porque senão ia ficar muito sem graça. É. As pistas. Apesar que a maioria das retro do Super Nintendo eu gosto. Principalmente as Ghosts. Ba, ba, ba. Ah, sim. Que é pista pra macho, né? Aquela porra não tem... Tem buraco pra caralho. Você bate no cantinho, cai o bloquinho... Cai o bloquinho e acabou. Já era. Sempre um buraco na pista. Então, beleza. Depois do Super Nintendo, foi muito, muito tempo depois, que foi lançado em 96, Mario Kart 64. É, não foi tanto tempo depois. É, não foi tanto tempo depois, mas tudo bem. É porque, sei lá... Naquele tempo era muito tempo. É, naquele tempo era muito tempo, exatamente. Pra mim, do Super Nintendo 64 era, cara, uma viagem. Quase. Mas, enfim. Agora sim. Mario Kart de verdade. Mario Kart 64 é foda. É, cara. Até hoje eu diria que é um dos melhores Mario Kart já lançado, assim. De longe. Sim, com certeza. Mesmo Mario Kart 8 eu diria que é quase tão bom até melhor. Chega perto, muito perto. Acho que foi o que chegou mais perto, cara. Mas, Mario Kart 64, não sei o que eles fizeram naquele jogo, cara. Não sei. É paquito. É, é paquito de demônio. Eu não sei explicar exatamente porque que ele joga tão foda, porque eu entendo os problemas dele. As pistas são muito longas. Sim. Não tem muitas coisas acontecendo no cenário. Não. Você fica muito tempo, tipo, andando sozinho e é isso aí, foda-se. Sabe? É... Não tem muitos mais itens diferentes do Mario Kart, do Super Mario Kart. Tem pouco personagem. É... Tem menos pistas do que tinha no Super Nintendo. A Rainbow Road dura 10 minutos pra tu correr. Mas... Mas, é o melhor Mario Kart que existe. Pois é, o jogo é foda. Não, o jogo ele criou... Ele criou vários padrões utilizados no Mario Kart mais recente. Sim. Ele derrubou o Donkey Kong Jr. e botou o Donkey Kong e ele tirou o Koopa Troopa e botou o Wario no lugar. De resto, são as mesmas pessoas. Você também... E não botou o Kamek. Ah, é verdade. O Kamek não, o... O Magic Kupa, né? O Magic Kupa, né? É, tem... Inclusive tem algumas fotos betas, inclusive tem naquele álbum do... Do Nintendo... Da Nintendo World. Do Nintendo World. Uma foto do Mario Kart 64 que tinha o Magic Kupa. Então a princípio foi no lugar do Koopa Troopa e entrar o Magic Kupa. Uhum. Só que por algum motivo botaram o Wario. Botaram o Wario. É, porque ele já tinha jogo próprio e tal. Parece que ele é um personagem mais... Sólido do que... Aí o Wario é muito mais legal. Apesar dos jogos do Wario... Sei lá, poucas pessoas têm jogado, não... Tirando o WarioWare, né? Sim. São os jogos... Os do Game Boy, pelo menos. É, Wario Woods ou Wario Land, entendeu? Que são jogos bons. São, mas muita gente não conhece o Wario por causa disso. Sabe que ele é um cara maior. Uaaaah. 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 O maior quadril da Nintendo. E pra quem não sabe, os personagens também são 2Ds. O jogo usava muitos recursos 2Ds. Então os personagens ainda são 2Ds de cenário 3D. Só que é infinitamente melhor. É... As pistas de ano, o fato de elas serem um pouco paradonas, pelo menos em geral... Cara, são memorabilíssimas, eu diria. São todos muito fodas. E muitas pistas lá que... Você vai lembrar pra sempre, sabe? Você vai sempre lembrar de Royal Raceway. Sempre. Rainbow Road. Rainbow Road. Que é pra mim uma das melhores Rainbow Road que tem, apesar dela durar 10 minutos. É, apesar de ser simples, né? É, pois é. É só simples. É só tipo o Numbu Ring no Mario Kart. É, Numbu Ring no Mario Kart. Que é exatamente, cara. Wario Stadium eu acho muito foda também. Deixa eu ver... Ah cara, vale a pena falar de cada pista, eu diria. Porque a do Super Mario Kart, foda-se, são todos os meus iguais. Mas a gente pode começar com o Shroom Cup, o Cup com o Luigi Raceway. O Luigi Raceway. Que é onde tudo começou. Exatamente. A fase é simples, mas é maneirinha. E eu nunca consegui pegar aquela merda daquela caixinha que fica no balão. Eu já peguei a caixa do balão. Tu pegou a caixa do balão? É isso pra caralho, eu já peguei. Filho da puta, cara. Eu jogava o Mario Kart pra caralho. E eu lembro que tinha os fantasminhas da equipe, né? Dos desenvolvedores que podia bater. Sim, sim. Então eles foram os primeiros jogos que existia esse tipo de coisa. Cara, é isso pra caralho. Eu lembro que a Nintendo World tinha um negócio de record. 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 E eu lembro, cara, não, vou quebrar o record da Luigi Raceway. Caralho, eu lembro que tinha uma perto, mas não conseguia. Que falou, ah, é a primeira pista, deve ser mais fácil de quebrar record. Foi, tipo, a caralho. Porra nenhuma. Porque o sistema de... Foi o primeiro jogo a inventar o sistema de turbo, né? De derrapagem. De derrapagem. Que é precário, na melhor suposta. É precário, mas pelo menos não dá pra roubar. Sim, mas eu acho que a dos outros Mario Kart melhorou muito, né? Com certeza. Principalmente no Mario Kart 8, você chegou no nível perfeito. É, não. O Mario Kart 8 é o que tem o melhor refinamento de drift. É... Eu começo o drift. É o foco que tinha Ghosts também. É... Deixa eu ver. Bom, é que eu tiro as fases antes de falar dos itens. Mumu Farm. Que é maneirinho. Eu gosto de Mumu Farm. Ela é, tipo, pista feliz. É, pista feliz. Tirando os topeiros malditos. E já vi gente perder a corrida porque batia naquele viaduto no final da... Porra, sério? Já, já vi. Mais uma vez. Caralho. Koopa Troopa Beach. Foda. E o lance de ter maré também é maneiro. Sim. E eu adoro a música que ela comporta aquela fase, cara. Não, eu acho que a música da maioria dessas fases aqui é muito boa. As músicas do Mario Kart 64 são muito boas. Sim. O... Calamari Desert é maneiro porque tem um trenzinho. E... Cara, dá muito ruim. Eu acho que o Calamari Desert é o mais chatinho de todos eles. É, porque faz um tipo muita coisa. Mas o trem eu acho que era maneirinho. Não, o trem é legal. E muitas vezes eu já vi... Como você falou. Eu já vi gente perdendo a corrida porque tava tipo... Não, 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 não. Tem que correr. Não posso parar, não posso parar. E vai o trem... Passa por cima. A Toadstone Pike... Legendária a Toadstone Pike, cara. Legendária a Toadstone Pike, cara. Legendária. Principalmente no modo extra que era em... Mirror. Não, era Mirror. Mas todas as pistas eram mirror, mas essa virava reverso. Ah... Então os carros estavam vindo na sua direção. Na sua direção. Então se você batesse no carro, você caia e era certo de você ser atingido de novo. Porque o ônibus era comprido demais. Exatamente. E você também deixava porra tudo. Exatamente. Claro, Toadstone Pike era muito, muito foda. É... I'd Frapple Snowland. Que tem aqueles... Os cogumelos, não. Os... Os... Os bonecos de neve. Aqueles bonecos de neve explosivos. Tinha um chapéuzinho. Um fesso. Tinha um fesso. É... Fazer legal. Fazer legal. Choco Mountain, que é maneiro também. Choco Mountain maneiro. Muita gente perda na coisa do que cair naquela última curva. Ou porque tava tipo... Eu caia na última curva. É, porque a última curva da pista, ela não tem proteção. Então se você for com Bowser ou botar uma banana ali, a pessoa pode escorregar e cair na parte de baixo. Ah, tá. Nos remakes, eles botaram que você cai e você volta. No Mario 64, porra nenhuma. Você caiu? Você caiu? Se fodeu. E o Lakitu do Mario Kart 64? Não é o Lakitu do Mario Kart 8 que... Fuf! Já bota 100%, relâmpago, vai lá... Ele tava lá tomando café, aí tocava a luzinha lá e ele... Ah, peraí gente. Lakitu era quase um funcionário público no Mario Kart 64. É, mas eu achei que tivesse falado de outra parte que você passa na Choco Mountain, que você tá subindo as rampas, tá? Tá lá subindo as rampas e tem uma parte que você bate na parede e você meio que gruda na parede e depois cai, capota. Ah, sim. Isso aí também é na parte final da corrida. Mas é aquela merda aquilo. Mario Raceway. Aqui começou também... Já tinha Mario Circuit, mas esse jogo também trouxe a tradição de sempre ter pelo menos uma pista de Mario Circuit da vida. Que é maneira. Também é simples. Não é Mario Circuit que tem aquelas pirâmia planetas horrendas? Também. A Mario Raceway também tem. A Mario Raceway também tem. Mas eu lembro que eu gostava de pegar a estrelinha e bater e isolar. Isoar. E ela sai voando assim. O Ario Stadium, que também não sei explicar porque que essa fase é tão foda, sinceramente. Eu lembro que o Lee gostava de ler o manual do Mario 64. Dos jogos, né? E no Mario 64 eu lembro que a explicação é que o Ario tinha comprado uma pista de motocross e transformado na pista de kart. É, mas... Essa é a história. É, foda-se. Ok. Faz sentido, sei lá. É, basicamente é uma pista com motocross gigante. Mas sabe por quê? Acho que eu sei por que o Ario Raceway é tão boa. Porque você tá toda hora correndo em terrenos diferentes. Ou fazendo curva, ou tá quicando, ou tá pulando na rampa, ou tá fazendo um monte de curvas. Acho que o fato de fazerem longas dá mais chance de ter mais disputas também. Sim. Porque não fica mais tão aleatório os itens tão separados. Então correr e usar o item no momento certo ajuda. Pois é. E quem nunca usou o raiozinho perto da rampa pra todo mundo cair... Perto da rampa pra todo mundo cair... Cara, eu já cansei de fazer isso. Tenho certeza disso. Ou dá aquele casco... Aquele casco vermelho na hora que o maluco tá pulando... É, ele cai lá embaixo e naquela... E cara, perdeu a corrida. Perdeu a corrida. Foda-se, não vai voltar. Porque no Mario 64, apesar de você ganhar os itens de maneira correta, não tinha essa coisa de handicap, nem nada... E não conseguia, tipo, bullet bill, que você conseguia... Exatamente. No máximo, era pegar o cogumelo dourado, que sinceramente eu nunca achei grande coisa. Começa a ter turbo infinito, sei lá. Ah cara, e eles falando são muito divertidos. E... 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 I... O... O... Cara, é muito bom. Toda só vê ele gritando tudo. O Donkey Kong fez aquele barulho... O... O... Cara, não tem macaco nenhum pra fazer aquele barulho, cara. Me desculpa. Eu não sei se vai enxergar aqui. O... 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 O Castelo da Peach andava até ali... Uau... Não, cara, ficava... Ficava eu e meu irmão jogando a Royal Raceway. Foda-se, a gente nem corria. A gente pegava o... 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 O caixinha falsa. Subia na Royal Raceway. Fica aquela rampa. Voava. Soltava no ar. E tentava acertar ele lá em cima. Aleatoriamente. Tipo, foda-se, porque não tinha nada o que fazer no Mario Kart. Aham. Não, vamo tentar acertar o ar. Vamo lá. Foda-se, vamo tentar colocar de novo. Foda-se, vamo tentar colocar de novo. Foda-se, vamo tentar falar uma hora lá só brincando na Royal Raceway. É, por exemplo. Foda-se, vamo brincando. Bowser Castle. Também... Pra mim é um dos melhores Bowser Castle já feitas. É essa. Sim. Que tinha uns... Trompes azuis. Sei lá, de onde eles tiraram isso. É, eram aqueles do Mario 64 mesmo. É, eu sei, mas... Eu não entendi a predileção do Mario 64... Por esses trompes, sei lá. É, não sei. É, não sei. Pros azuis. É. É. E tinha música super dark. Sim. Donkey Kong Jungle Parkway. Uma fase que sempre tinha estranha, mas eu acho legal, sei lá. Eu detestava aqueles macacos tocando coco na tua cabeça toda hora. Não eram macacos, eram coisas. Eu nunca soube o que que era. Sei lá, o deus da floresta tocando coco na tua cabeça. Yoshi Valley, que era maneiro porque você não sabia pra onde ia a pista. Cara, Yoshi Valley era muito maneiro. É muito maneiro. Assim, depois que você decora o caminho certo, beleza. É, o melhor caminho. Mas até hoje tem gente que não sabe o melhor caminho. O melhor caminho. Que ainda é o melhor caminho. A gente testou no Mario Kart 8 ainda é o melhor caminho. Sim, ainda é o melhor caminho. Não tem porco espinho, mas é o melhor caminho. É, mas no Mario Kart 8 a fase ficou muito mais larga. Ah, sim. Era super estreita no 64. O ovo nem assusta mais. É, o ovo é o nome que esmagava você bonito. Pois é. Banshee Boardwalk. Banshee Boardwalk, cara. Que eu também acho uma fase muito foda. Separa meninos de homens, aquela porra, cara. Aquela fase é muito boa. E a incrível Rainbow Road, que a gente já falou. Que cara, muito foda. Cara, tinha um modo battle, obviamente. Que também, todas as fases são legendárias, na minha opinião. Sim. Que é a Black Forte, maravilhosa. Double Deck, Skyscraper, que pra mim é minha favorita. A favorita, Skyscraper. Mas muita gente odeia Skyscraper. Sério? Porque tem boa. Vocês gostam mais da Black Forte. Ah, ah. Acho que é só porque você cai e quando... Eu lembro que você tomava um cacho vermelho e você voava. Aí você perdeu um balão. Aí você cai lá embaixo. Perdeu outro balão. Perdeu outro balão. Cara, esse jogo não tem papas na língua, cara. Não tem piedade. Cara, eu particularmente não gosto muito da Black Forte, porque a porra da faz é gigante. Eu acho que a Black Forte é legal. Não, ela é legal. Mas você fica muito tempo jogando na Black Forte. Acho que a pior delas é a... É Big Donuts? Não, não. É a Double Deck. Porque ela tem um milhão de andares. Ah, mas todas elas são boas. A Big Donuts também achava muito legal. Só que ela é meio bugada porque ela é inclinada. Nada vence a Skyscraper. É, Skyscraper não é nada. Skyscraper. E esse Mario Kart era foda porque você morria e virava bombinha pra zoar com a galera. Caralho, velha bombinha, cara. Muito foda aquilo. Muito bom, cara. Bombinha mal modelada. É... E era bizarro quando você chocava uma bombinha com a outra, porque não acontecia nada. Elas simplesmente... Deletavam. Deletavam. Elas se anulavam. Foda-se. O... Bom, e em termos de itens, esse jogo adicionou o cogumelo... Ah, ele adicionou os itens triplos, né? Uhum. O cogumelo triplo, o cogumelo dourado, o casco verde, o triplo, o casco verde, o casco era girando e batendo as pessoas. E cara, era a ferramenta de defesa número um, cara. É. Casco vermelho, triplo o casco vermelho. Cara, o casco vermelho triplo é a arma de Deus. É, o casco azul, que na época se chamava Spine Shell. Spine Shell. Que era muito raro. Muito, muito raro. Era raro. Era raro e era burro também. É. Porque se você mandar e antes dele... É, porque você manda, ele fica um tempinho e aí ele engata pra seguir. É. Se antes dele engatar, ele bater numa parede, ele que abre. Foda-se. Exatamente. Ele morre. Então, ele tinha que ser usado com cuidado. Tinha banana e tinha uma que era uma corrente cinco bananas. Eu gostava de chamar que era o rabo do macaco. É, o casco de banana. E cara, quantas vezes eu já botei aquilo e dei uma freadinha e fiz o ar. E tinha um barulho de boliche pra você. Barulho de boliche. É. Raio. Raio, também. Fantasminha. Fantasminha. Bubu, que eu adorava. Estrelinha. E a caixa de item falsa, que eu achei genial também, que era muito legal. Sim. Com a interrogação de caixa pra baixo. Só que era difícil de ver na velocidade. No 64 era difícil de ver. E você podia botar no lugar certo, assim, pra... Sim. Sempre botava, tipo, tá chegando pra pegar o item, solta e fica, tipo, uma coisa só. É. E... No caso, também, o Thunderbolt, não, o raio, eu lembro que era legal porque você ficava pequeno, aí você passava pro seu maluco, ele virava uma folhinha, ficava falando. E aí que ele crescia de volta. Isso. Eu lembro que quando você batia dois pequenininhos... Eles se amassavam, sei lá. Era engraçado. É... Tinha outra coisa que eu ia falar, que Mario Kart 64 eu esqueci. Merda. Tá. Bom, tem outras coisas que tem que falar do Mario Kart 64. Bom, não só eu já perdi incontáveis horas. Acho que só eu não joguei mais do que o Super Smash no 64. Mas eu acho que Mario Kart e Mario Party, assim, são os mais jogados no multiplayer ever. Ah, com certeza. E, cara, incontáveis horas de versão de gato e rato lá no Battle Mode. Uma pena que o... Até o versus dele é divertido, sabe? É. O chato é que pra dois players dá pra você jogar campeonato, que eu cansei de jogar. Mas o chato é que pra quatro só dava pra quatro pessoas. Sim. Imitações. Só o Mario... Só muito, muito tempo depois. O Mario Kart 8 é o primeiro que você pode jogar torneio com quatro pessoas. Não, acho que o Wii pode já. Não, acho que não. Quatro pessoas no torneio, Grand Prix, acho que não. Ah, não. Pode sim. Mas você não pode jogar online. É, mas o Mario Kart 8 é só duas no Mario Kart 8. Já tá melhorando, mas... É, tá chegando lá. Eu lembro que o versus não era tão divertido porque só tinha quatro pessoas. E nem tinha música na fase. É. Então assim, e só o primeiro player tinha som. Só o primeiro player tinha som, exatamente. Tu passava na final... Na final level com o segundo player, nada. Só parecia o Lactual. Não, é. Acabava a música, o som, né? O primeiro... Era bizarro. Tantantantarã... Tantantarã... Aí ficava trocando a música na fase e foda-se, você continuava jogando. É, cara, nesses tempos é tempos suados, né? É, mas então... E o Mario Kart, o 64 também, na minha opinião, tem um dos... Acho que a melhor, um dos melhores créditos já feitos. Sim. É. Não só... É, tem uma das melhores cenas de você recebendo troféu. É. Era muito manhã. Toda uma cerimônia fodona, vinha um chip-chip gigante, cuspito, escarrava o troféu na sua cara e tal. E eu lembro quando você era quarto player, quando você era o quarto lugar, você morria, você ia pro canto todo perdedor e a bombinha explodia você. Uau, 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 uau. E, cara, eu lembro que os caras do jogo eram épicos, não só porque a música é maravilhosa, a Victoria Lap, como também os cenas, os ângulos. Cara, dá vontade de chorar, assim. Caralho, o jogo é incrível, sabe? Cara, sério. É... Victoria Lap é uma das melhores, se não a melhor música de créditos de todos os tempos. É, eu diria que tá sem outras memoráveis, rapidamente falando, Donkey Kong Country 2. Eu acho que tem umas melhores músicas ever também. Cara, são músicas épicas. São músicas que você fala assim, cara, terminei uma aventura épica. Pois é, pois é. E... São músicas fodas. E, cara, Mario Kart 64 é isso. Sim, é um dos melhores Mario Kart ever, inesquecível, sabe? Eu acho que até dava pra fazer um podcast só sobre ele. Pode que é só de Mario 64? É, acho que dava. Acho que se tivesse mais gente e tal, mais experiência... Ah, e só lembrando, o Mario Kart ia se chamar Super Mario Kart R. Só que eles mudaram o nome por causa do Sonic R. Ah, porra, sério? É. Pra não copiar, sei lá. E a Mario Circuit se chamava Mario Circuit no Japão, só que por algum motivo virou Mario Raceway, nos Estados Unidos. E é isso aí. Ah, go figure. E é, pois é, vai entender qual o sentido. Bom, depois disso saiu o Mario Kart Super Circuit. Que é um que muitas pessoas não jogaram. Eu tive a oportunidade de jogar na época que saiu. Eu joguei. Eu tenho, inclusive, Mario Kart Super Circuit. Também tenho. Um dos primeiros jogos que eu comprei pro Game Boy Advance. Um dos poucos, eu diria. E aí, o Mario Kart tem mais pistas de longe, assim. Sim. O Mario Kart tem mais pistas. Cara, assim... O problema de Mario Kart Super Circuit é que ele foi lançado depois de Mario Kart 64. Entendeu? Então, todo mundo tipo, caralho, Mario Kart 64. Meu Deus, o melhor Mario Kart de todos os tempos. Aí vai jogar no Super Circuit. É. Não, eu não achei isso não, cara. É porque assim, o Mario Kart Super Circuit, ele é diferente, né? Porque ele é 2D. É... Então, ele é mais estilo o Mario Kart, o Super Mario Kart. Eu diria que se ele tivesse sido lançado ao contrário... Exatamente. Seria uma evolução perfeita. Exatamente. Porque eu diria que ele é a evolução perfeita do... Do... Do Super Mario Kart. Do Super Mario Kart. Exatamente. Exatamente. Ficou com aquela sensação de que foi um passo pra trás, sabe? Que ele regrediu em relação ao Mario Kart 64. É, mas eu acho que pra época era foda porque, pô... Você tinha um portátil que tinha 3D. Tinha 3D, realmente. E porra, Mario Kart. E o jogo é bom. Ele é sólido. Ele é equilibrado. Em comparação com... Cara, eu já vi muita gente reclamando que o jogo é muito difícil. O jogo é difícil. Cara, não acho. Eu lembro que eu zerei ele inteirinho assim, tipo... Ah, aí eu fui jogar de novo quando saiu pro 3DS. É... Que eu recebi naquele Embaixadores. Eu fui jogar... Não, achei difícil de novo. É? É, ele é um pouco desafiador, mas ele é totalmente justo assim, na minha opinião. É, eu não acho ele tão justo porque ele, mais uma vez, Trouxe de novo a glicima de moeda desagradável do Super Mario Kart. É, o Mario Kart 64 não tinha isso. O Mario Kart 64... É por isso que todo mundo adora o Mario Kart 64 também. Porque não tem moeda. É... Tipo, as moedas são legais, mas eu acho que... Tem situações que acabam prejudicando você pelo fato de você não poder pegar moeda. Aí você prejudica... Exatamente. O Mario Kart 64 não tem isso. Então, as vezes as coisas eram mais disputadas até por causa disso. Exatamente. Porque dependia mais da sua habilidade. E não de um fator de sorte. Ou porque o computador te sacaneia o tempo todo, sabe? Muitas vezes eu tava no super circuit... Não, não, não. Tô de boa. Aí aparece um maluco... Me dá uma trombada. Perco duas moedas. Tudo bem. Aí eu já tô mais lerdo que o outro. Aí vem outro maluco... Me dá uma trombada. Mais duas moedas perdidas. E se eu ficar pra trás, eu não consigo pegar as outras moedas. Porque o computador pega todas as moedas e elas não são renovadas com tanta velocidade. Não, e também é aquela coisa. Você cai numa banana, você perde moedas. Aí você leva uma porrada e perde mais moedas. Perde moedas. Então você perdeu quatro aí. Pois é, só de sacanagem. E porra, faz diferença do caralho você ficar sem moedas. As pistas, eu gostei porque elas tem várias pistas originais. Bem originais até. Com ideias legais. E algumas pistas até que eu gostaria de ver remake. Porque apesar de elas serem dois CDs, são pistas legais. Sim. E tem algumas pistas que eu diria que são as pistas mais sem graças também da história. Como Riverside Park, que eu acho que é uma das pistas mais genéricas. É. Eu olhava o Riverside Park e falava assim, cara, por que o nome dela não é Donald Plains? Porque ela é Donald Plains. Só que o nome dela é Riverside Park. Um lugar que nunca existiu. Nunca existiu. Acho que nem no Super Sunshine existe uma coisa desse tipo, sei lá. É, tudo bem. Shy Guy Beach e outros lugares não existem, mas são diferentes. Cara, Riverside Park não é atribuído a nenhum personagem. Exato, esse que é o problema. Shy Guy Beach, pelo menos você sai... Ah, ok. Shy Guy Beach, foda-se. É, mas porra, Riverside Park... Mas assim, faz o que eu achava legais. As Bowser Castras eu achava muito boas. Bowser Castras é sempre foda. Cheese Land eu achava legal, apesar de também ser uma fase completamente aleatória. Não é essa fase que é toda amarela e bizonha? É. Boo Lake eu também gostava. Boo Lake é legal. Sky Garden era legal e foi um tema que eles usaram em outras pistas futuramente. Uhum. É... Sunset Wilds eu lembro que era uma fase engraçada, porque eu lembro que tinham miniaturas das pistas, né? Sim. E eu lembro que... Eu acho que as Sunset Wilds eram algumas que o Luigi tava sempre se fudendo nas miniaturas. Já nessa época que o Luigi já tava começando a sofrer. É... Eu já tava incorporando o perdedor. Uh... A Rainbow Road desse jogo é maneirinha também. É... Ah, e também tem a Riverside Park e a Lakeside Park. Eu falava assim, cara... Fala, vocês não fizeram isso. Uhum. E eu lembro que a fase do Luigi, o Luigi Circuit, que não era a primeira pista. Não. Tinha chuva e eu achava super legal, porque eu acho que até hoje a única pista de Mario Kart que tem chuva. Ah, verdade! Tinha chuva no SuperCircuit que eu tinha esquecido disso. Não, e essa é a única pista em chuva que eu lembro. Tem algum... Tem algum outro jogo de Mario Kart que nem é chuva? Não. Chuva de verdade? Chuva mesmo e com poça? Não. Caramba. Tudo bem, a pista tava sempre chovendo, mas foda-se. Ah, é, mas... E tinha uma das pistas que eu achava mais legais que era a Ribbon Road. Não me pergunte por quê. Ah, Ribbon? Ribbon Road. Ah, verdade. Eu gostava muito dessa pista. Porque ela era completamente insana. Acho que é porque ela tinha muitos pulos. Tinha as fases que tinham muitos pulos. Os Mario Circuit também eram muito legais porque ela tinha muito pulo. E sei lá, pro motivo eu sempre gostei de cruzar a pista assim dessa maneira. Uhum. A pista dando voltas nela mesma. As músicas eram muito boas também. Elas são diferentes, mas elas são muito boas. Os personagens eram os mesmos, por isso que a gente nem citou eles. Pois é. Acho que não tem ninguém novo no Super Circuit, né? Não, era o mesmo do Mario Kart 64. Acho que os cenários de batalha eram meio genéricos. E eu joguei pouquíssimas vezes. Uhum. Porque, sei lá, não tinha muita gente pra jogar, né? Infelizmente. É. Os itens eram os mesmos também, do Mario Kart 64. É um problema também que me agravou não jogar tão no Super Circuit, porque o meu Game Boy Advance era o Game Boy Advance antigo. Todo mundo que teve o Game Boy Advance antigo sabe que ele tem problemas. É. Não tem sérios problemas. Você tinha que jogar... Tinha sempre que jogar, sei lá, de 10 da manhã até 4 da tarde, com as janelas cancaradas da minha sala, porque senão eu não conseguia enxergar porra nenhuma. Ah, e ele também... Como é que é o nome? Na verdade tá faltando o item, né? Ele não tem as bananas, nem o cogumel dourado, nem a caixa de item falso. Mas o resto tudo tem. Ah, sim. E, cara, é um jogo muito bom. Eu mesmo fiquei falando agora e fico com vontade. Eu não sei porque, ao contrário do Super Mario Kart, esse é um jogo que eu acho que envelheceu bem também. E é um jogo que eu a qualquer momento agora sentaria agora pra jogar e eu consegui me divertir. Ele realmente não perdeu muito do... Porque ele é quase o Mario 64. Quase. Ele tem aquele espírito do Mario 64 no fundo, assim. Que eu acho que são as pistas originais, a diversão... Ah, ele é o primeiro jogo que também tem pistas retrô. Sim. Ah, então. Isso que eu ia chegar nesse ponto. E não é só pista retrô. Ele tem todas as pistas do Super Mario Kart. Todas. Ele tem pista pra caralho. Uau! Tipo, é muita pista. Só que tem um grande problema e isso, cara, pra mim, broxou as pistas retrô nesse jogo. Sério. Todos os hazards, todas as coisas que te atrapalhavam nas pistas do Super Mario Kart, não tinham. Incluindo os trompes nas fases. Os trompes do Bowser Castle, né? Os trompes do Bowser Castle, né? Os trompes do Bowser Castle e os trompes do Rainbow Road. Não tem trompe. Ah, verdade. Eu falava, qual o sentido disso? Eu, sinceramente, não sei. A pista ficou genérica e chata. Ficou. Ficou chata. Então, não era tão divertido só por isso. Eu fiquei assim, cara, sei lá, é só botar os trompes, sabe? Que é um bloqueio. E eu não sei porque que as pistas do Super Mario Kart não tem. Não, sinceramente, não sei por quê. Mas, tem todas as pistas lá e são legais. É... E, bom, também tem outras pistas. Mas, não. Os campeonatos, né? Foi o primeiro a ter o Lightning Cup. Porque sempre foi Mushroom, Flower, Star Special. Star Special. Aí, depois, passou a ter o Lightning. A Lightning... Quinto campeonato, né? Isso. E pista pra caralho, como a gente falou. E, cara, Super Circuit, maneiro. Quem nunca jogou, acho que é legal também. Legal, legal. Tem pro 3DS na Store, né? Então, só comprar, jogar, ser feliz. É isso aí. E esse também foi o último Mario Kart a ter karts. Que depois começou a virar zona. Ah, verdade. A ser só kart, né? Que eu quero dizer. Ah, verdade, verdade, verdade. Que depois disso começou a virar... Outras coisas. Coisas. Outros veículos bizarros. Vamos lá. Então, passei pro próximo. Que foi Mario Kart Double Dash pra GameCube em 2003. Que, cara, torceu o nariz, isso aí. Ih. Eu lembro que quando anunciaram Mario Kart Double Dash, eu falei assim... Não. Por que que vocês fizeram isso? Estragaram o jogo. Na minha opinião, eles tinham estragado o jogo. Porque eu falei, cara, qual o sentido de ter carros duplos? Não fazia sentido. Ainda não faz sentido, pra falar a verdade. Não tem essa. Não, tinha a vontade de segurar dois itens. De você trocar os personagens. E você ter equilíbrios diferentes. Você tinha personagens juntos. É, que você podia ter um leve e um médium dirigindo. E um médium pesado. Pra você ter dois... É, ele era um pouco mais técnico. Ele tinha algumas técnicas. Entendeu? É, e também tinha os Karts. Então você podia misturar... Sim. É, os Karts. Isso era maneirinho. Isso é uma coisa que eu achei legal. É, foi o que começou com essa tendência de ter Karts diferentes. De você não ficar restrito a, sei lá, carrinho amarelo, carrinho verde, carrinho azul. É... Mas sabe um jogo que você me lembrava? Hum. É Road Rash Jailbreak, cara. Road Rash Jailbreak. Jailbreak? O Jailbreak é aquele Road Rash que você podia jogar multiplayer com um sidecar. Ah, caralho. E o cara batia nos malucos com um sidecar. Caralho. É verdade. Lembrava por algum motivo. Verdade. Eu tenho que falar. É... Nego falar que o Super Circuit é difícil. Eu achei o Double Dash muito mais difícil do que o Super Circuit. Não achei o Double Dash tão difícil não, cara. Eu achei. Eu lembro que eu sofri pra poder fazer tudo em primeiro. Pra eu completar, terminar o jogo, zerar e não sei o que. Mas eu lembro que eu não joguei muito porque... Não tem muitas pistas que são super mega memoráveis. Ah, tem algumas sim. Não. Não tem muitas que eu falei. É... Tem muito personagem esse jogo. Tem. É isso aí que começou a tendência de personagens habilitáveis. De... De times, né? De você fazer os times. Sim. De trocar os cards. E você habilitar os cards de todo mundo. Exatamente. Era um pouco mais estratégico. Mas cara, é um jogo sólido pra caralho. Eu lembro que quando eu finalmente joguei Double Dash eu falei, não. Ele tava errado. O jogo é foda. O jogo é foda. É... É... Existem adendos. Existem adendos a serem feitos. Mas vamos lá. Vamos continuar falando da parte corrida. É, vamos falar dos personagens primeiro. Vamos lá. É... Tinha Mario, Luigi, Peach e Daisy. A Daisy... A Daisy. Primeira vez que a Daisy entra. Yoshi e Birdo. Sim, tinha Birdo. Eu falei, uau. É... Ah, e... Foi no Double Dash, se não me engano, que começou a... Foi no GameCube que começou a ter um novo design da Daisy. Ah, sim. Que ela deixou de ser uma Peach. Que ela meio branquela. Que ela passou a ser branquela e ter... Na verdade, no Mario Panis, ela era mais ou menos... Não, não, não. No Mario Panis foi porque foi a primeira vez que ela apareceu 3D. Ela era tipo Peach. Recolor. Literalmente. Não era tão Recolor não, cara. Era Recolor sim. A cara era mesmo. O modelo era o mesmo. Foi a partir do GameCube que o modelo passou a ser exclusivo da Daisy. É. E ela tem dublagem própria, caralho. E... Graças a Camelot que não só criou a Luigi, como reviveu a Daisy. Isso. Porque ninguém nunca ia reviver a Daisy. Exatamente. E o Birdo também. A Birdo. É Birdo. Birdo? Birdo? Aí tinha... Baby Mario e Baby Luigi. Ah, porra. Começou. Isso é culpa da Camelot também, com o seu belo Mario Panis. Mario, com as coisas de ficar botando Baby. Cara... Tudo bem. Eu sei que não foram eles que inventaram o personagem Baby. Porque tem o Super Mario, o Super Mario World 2 e o Ash Island. Que foi onde surgiu essa merda desse Baby Mario. E... É um jogo legal, sinceramente. E eu não tenho nada contra o Baby Mario. Eu não tenho nada contra o Baby Mario. O personagem Baby Mario. Ele é legal. Ele pode existir. O problema é que hoje em dia tem Baby da porra toda. Não, o problema é que o Baby Mario chorava e era chato pra caralho. Isso todo mundo concorda. Mas... É o que eu falei. É o personagem que todos querem. Baby Mario. É o que todo mundo pediu. Não, eu quero Baby Mario. Ai, porra. Ai, Baby Luigi. E o pior. Você jogar com o Baby Mario e Mario e o Luigi e o Baby Luigi na mesma corrida. Aaaaah. Foda-se. Ou seja, teoricamente eles não são a mesma pessoa. Ou são... Ou são de outras menções. Cara. Ou são os filhos deles que eles se recusam a aceitar. Não, porque ninguém sabe quem é a mãe. É, exatamente. São clones. A mãe é burdo. Ninguém nunca vai saber. Aí tem o Kupatrupa que finalmente voltou e o Paratrupa porque... Eu jogava com o Kupatrupa. Porque recolor, né? Nunca é demais. Recolor nunca é demais. Porque tinha que ter o par. Não adianta. Sim, sim. É, porque esses que eu tô falando são os times, né? Aham. Aí tinha o Donkey Kong e o Digikong. Isso. Que também eram... Ok. Legais também. O Digikong finalmente apareceu. O Wario e o Waluigi. Também são os personagens que todos queriam o Waluigi. Waaah. 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 O Bowser e o Bowser Jr. Ahhhh. Tinha que ter posto mais de culpa, né? Porra. Outro personagem que eu odeio é o Bowser Jr, cara. Sim. Eu não gosto do Bowser Jr. Ele apareceu no Mario Party, se eu não tô enganado pela primeira vez, eu acho. Não, ele era do... Ah, não. Ele era do... É o vilão do Baby Mario. É, a primeira vez que ele apareceu de novo foi no Mario Party. Isso, você não entende. É verdade, verdade. Cara, não. O Bowser Jr. não, cara. É aquela brincadeira de bebês. No Ash Island. E... Não, deixei ele fora, sabe? Ninguém gosta dele. É... Aí, tinha os personagens habilitáveis. Que eram o Toad e a Todete. E a Todete. Eu acho que foi outro personagem inútil. Eu não lembro se a Todete apareceu primeiro aí ou foi no Mario Party. Não, acho que foi o primeiro dele. Mario Party foi só nos últimos. Foi só nos últimos, né? Cara, não. Todete não, cara. Não. Não. Eu nunca gostei da Todete e nem nunca vou gostar e vai tomar no cu o Toadete. Toad Rosa. Não, Toad Rosa. Ela tem caixinho de cogumelos. Nem faz sentido. São os poros, cara. São os multiplicando. Cara, são os poros. É tipo, sei lá, a porra do zumbi lá do nosso fãs, né? E tinha o King Boo e o Peter e Piranha. Que... O personagem favorita da Nassau. Favorita da Nassau. Cara, eu não entendi. King Boo e Peter e Piranha. Cara, deveriam ser um time, né? Não, primeiro. Esse foi... Eu vou até conferir aqui, mas acho que esse foi o jogo que já mataram Boo e o Itenbu. Que é um item maneiro. Sim. Por que eles mataram o Itenbu nesse jogo? Porque ele participa do jogo e ele não tem pernas. Como é que ele acelera o kart, sabe? Foda-se. E o Peter e Piranha? Cara, eu... O personagem inútil, cara. Toma no cu. E o kart deles é escroto também. Ele é tipo o Big The Cat do Mario, né? É tipo isso. Eu acho que quase isso, na verdade. Jockey inútil. Gordo inútil, escroto, cabeçudo. Cara, sério. Eu achava King Boo maneiro. Porque eu sempre gostei de jogar com Boo. Mas cara, Peter e Piranha não, cara. Peter e Piranha não. Por favor, Peter e Piranha não. E aí tinha as pichinhas. Tinha Lloyd Circuit, Mushroom Bridge, Sherbet Land, no Island. Wario Coliseu. Todas essas são tipo... Ok, não é veneno. Peach Beach, que eu adorava fazer piada. Peach Beach é legal. É, eu gosto dessa fase. Não sei por que exatamente, mas eu gosto. Mario Circuit, ok. Mushroom City, eu tive todos os Thuny Pikes feelings, mas não era igual. Não, não era. É porque depois que você joga todos os Thuny Pikes, todas as fases de esticidade ficam meio... É. A Dino Dino Jungle também é legal. Todas essas são só legais. Não vou dizer que tipo uau. Baby Park. A fase que divide gerações aí. A fase que divide multidões, na verdade. Cara, eu gosto muito de Baby Park. Também gosto muito de Baby Park. Vai tomar no cu que eu não gosto de Baby Park. Eu sei que nem muita gente que não gosta, porque a fase é idiota. É a porra do circuito. É a porra do ovo, literalmente. Eles fizeram em sei lá 10 minutos aquela fase. Mas, qual era o legal? A fase tinha tipo 8 voltas por aí. E era uma porra de um caos, porque era item pra tudo quanto é lado. E a fase era apertadinha, pequenininha, item pra todo lado. Zona. E foi nesse jogo que começou a aparecer itens super explosivos. O Casco Azul Voador da Morte roubado pra caralho escroto. E o Bob-omb também. Então, cara, era bomba pra todo lado. A bomba pegava nego que tava de um lado da pista. Pegava nego que tava do outro lado da pista. Você podia fazer a pista toda e fazer um drift. As voltas duravam 15 segundos, 20 segundos, sei lá. Era muito maneiro. Eu adorava Baby Park. Também. Melhor pista do Mario Kart Double Dash. Não diria que é melhor não, mas é uma das melhores. Aí tem a Daisy Cruiser, que é uma pista bem legal. Eu gosto, eu gosto. Finalmente, o personagem B tem alguma coisa legal também. Yoshi Circuit, que era literalmente Yoshi Circuit, que ela tinha o desenho do Yoshi. Ah, é verdade, né? Eu achava era legal, mas é ok. Bowser Castle, também ok. Não vou dizer que é nada assim, mas era legal. Dry Dry Desert, que é maneirinha também. Waluigi Estádio, que eu gostava. Eu gostava. Era melhor do que a do Ario Coliseu. Ah, que o Ario Coliseu sim. A DK Mountain, cara, essa fase é muito boa. Muito boa. É aquela que tem o canhão, né? Tem o canhão. Cara, essa fase já me garantiu milhares de horas de diversão. Só porque, por causa daquela porra daquela ponte na final. A ponte que tu quica na ponte e cai no buraco. Tu toma uma porradinha e cai no buraco. É, super rápido. Eu achava muito legal. E foi uma das primeiras também a ter essa coisa de canhões e subir para a segunda fase, né? Uhum. E a Rainbow Road, que é maneira também. Eu lembro que quando eu joguei eu falei assim, ah, pô, não é tão legal quanto o 64, mas era legal. Pois é. Esse é o seu problema também. O Double Dash, ele ainda estava com aquele feeling de ele foi lançado logo depois do 64, então, foda, isso não tinha competição. É, é um bom jogo memorável, acho divertido, mas eu não vou dizer que ele é tipo, super ultra, hiper memorável como o outro. Vale lembrar que você podia jogar o Mario Kart Double Dash via LAN também, usando o modem no Gamecube. Com 700 pessoas, sabe? Porque, sim, você poderia jogar multiplayer, você, um e o outro cara, controlar os itens. Dá pra fazer isso. Dá. Então, você podia jogar o quê? Com 8 pessoas. Não é exatamente muito legal, porque sei lá, você tá lá jurando, não, não, tem que guardar o item, guarda o item e vai o filho da puta. Ê! Ah, sei lá, cara. Sei lá, é que nem dar o seu irmão pra jogar o Mario Galaxy, sei lá, ele atirando lá. Ele atirando, né? Grande bosta, sabe? O que eu gostava era o Battle. O Battle desse jogo era muito legal, porque finalmente eram fases originais. Sabe? Eu não gostava do Battle do Double Dash. É porque o Battle do Double Dash tem um problema. Ele não era necessariamente igual ao do 64, aquela coisa de balões. Ele era um pouquinho diferente. Mas, é, ele tinha um negócio de time, né? Se eu não tô enganado. Sim, ele usava times e eu sinceramente andava. Não, eu odeio isso também. Mas, o que eu acho legal é que as pistas são muito legais. Não, é isso que eu ia falar. Eu não sei dizer se todas as pistas, mas tinha uma pista que me irritava profundamente, que era uma de canos. Que você usava os canos pra ficar passando de um andar pro outro. Caralho, como eu odiava aquela fase. Odeio aquela fase. Mas as outras fases são legais. Tinha Block City, que era uma imitação da Block Forte. Da Block Forte. Luigi's Mansion. Ah, Luigi's Mansion. É legal. Nintendo GameCube. Caralho, Nintendo GameCube. Caralho. E Cookie Land. É, são fases legais. Eu gosto delas. Que Land. É. Acho que eram 12 pessoas batalhando. Era muito maneiro. Só que realmente essa coisa de time cagou a porra do jogo. E bom, os itens normais tinham, né? E tinham itens especiais também. Que eram itens dos times, né? Digamos assim. Eles podiam... Você passava lá e se habilitava. Caralho, eu esqueci disso. Então tinha a bola de fogo do Mario e do Luigi. O coraçãozinho, que era da Peach e da Daisy. E da Daisy. O casco do Bowser. É... Cascos triplos verdes ou vermelhos por para-trupa. Bomb Yombe, que era do Ary e do Haluigi. Banana Gigante, que era do Donkey Kong. O Chan Chomp, que era do Baby Mario. Do Baby Mario. Que também começou com as coisas de chomp. E o Cogumelo Dourado, que era da Toad e da Tourette. Acho que no geral é isso. É um jogo divertido, sabe? É... Ele... Acho que as músicas são legais. No geral acho que são legais. Não é um jogo ruim, mas é um jogo muito bom. Pelo menos no geral, assim. Eu lembro que era divertido. E a velocidade era muito boa. Eu me divertia o jogo. O jogo era rápido, era dinâmico, era legal. Eu gostava desses itens... É... Itens exclusivos. Porque você podia ficar combando itens de dupla. Ah, não. Eu quero escolher minha dupla porque ele vai ter tal item e tal item. E tal. Aí o jogo ficava mais equilibrado dessa forma. Mas... Tinha o Casca Azul escroto. Que voava. Ou seja, você nunca mais podia errar. E ele causava uma porra de uma explosão nuclear zoada pra caralho. É. Pegava três corredoras de uma vez só. E eu... Uma coisa também é que eu lembro que a versão do Double Dash que eu tenho, ela é... Ela tem dois discos, né? O primeiro disco é do Mario Kart Double Dash. E o segundo disco eu acho que é um demo do Echoes. Do... Do Metroid Prime. Do Metroid Prime Echoes. E eu lembro que... E pelo que eu vi, em cada região ele tinha um jogo diferente dentro da... Do Extra, né? Ah, é? É. Depois é que eles passaram a fazer isso de ter jogos, tipo, demos, essas coisas vindo junto com o jogo. Ah. É maneiro isso. Bom. E aí, passou mais alguns anos, né? Chegou em 2005 e saiu o Mario Kart DS. Claro, não poderia faltar. E esse foi o jogo que me fez comprar o meu DS. Foi isso. É sério. Cara, tinha um outro. Na verdade, Mario 64 DS. Foi o jogo que me fez comprar demais, mas... Que é muito bom. Quando saiu o Mario Kart DS e a edição especial Mario... Mario é do... Como é que é? Cara, o DS vermelho. O DS vermelho. Com Mario Kart DS. Que tinha os adensivinhos, que eu nunca usei até, mas os adensivinhos estão guardados até hoje. Cara, eu falei, não. Agora eu tenho que comprar o DS. E eu comprei. E eu lembro que eu paguei, sei lá, 300 reais. Na época foi tipo... Eu lembro. Você comprou em Niterói. Não, foi na Nova América. Foi na Nova América? Foi usado. Mas, cara, eu lembro que eu paguei muito pouco na época. 300 reais na época não era... Foi barato. Pro DS. Pouco tempo depois do lançamento do DS. Sim, isso é verdade. Acho que nem tinha lançado Lite ainda. Ou tinha... Então, eu acho que não tinha saído Lite ainda. Ou tinha acabado isso aí. Esse foi o primeiro Mario Kart a ter modo online. E cara, como eu joguei modo online desse jogo? Modo online do jogo era bom, né? Era bom. Só tinha um problema. Snaking. O jogo tinha o Drift, o derrapagem. Só que você conseguia dar uma derrapada de um lado e rapidamente passar pro outro lado. Então, você conseguia praticamente ficar a corrida inteira com o Turbo. E não existia patch nessa época. Então, é isso aí. Então, você... Muitas vezes eu jogava online, jogava com pessoas legais e me divertia. Muitas vezes eu jogava e tinha, sei lá, dois caras ficavam lá na frente. E muito na frente. Você chegava ao quadro e dava uma volta. Porque a gente tava fazendo snaking. Ela falava. E aí? Super legal isso. Valeu. Tem que sou o Obama. Não, o pior é que eu aprendia a fazer snaking só pra poder competir. Então, quando eu tava numa corrida que tinha a gente fazendo snaking, eu fazia snaking. E era um saco. Ficar com a mão doendo e não me divertia tanto. Sei lá. Porque você tinha que ficar bugando o jogo pra poder ganhar, porra. Ser escroto. E foi aí que começou a polêmica também. Do tipo, ah, não. Drift. Tem que tirar Drift. Tem que nerfar esse Drift do Mario Kart. O Drift do Mario Kart é escroto. É zoado. Que não sei o que. Blá, 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 blá. E é isso aí. Mais alguma coisa se fala do Mario Kart DS? Muita coisa, na verdade. Porque foi um dos que eu não joguei. Passei direto pelo Mario Kart DS. O Mario Kart DS, ele já é mais de estilos recentes. Aquela coisa de ter karts zoados. Primeiro, voltou para aquele estilo de uma pessoa por kart. Obrigado. Obrigado Zeus. E os karts são bem aleatórios mesmo. Cada um tem um kart bem próprio. E karts que você pode habilitar. Acho que no kart do Mario era um kart todo bizarro. É, o carro de corrida antigo. É, carro de corrida antigo. Os personagens eram o Mario, o Luigi, a Peach, o Yoshi, o Toad, o Donkey Kong, o Wario e o Bowser. Mas eles mantiveram a Daisy, o Dry Bones. Não me pergunte o porquê. Mas eu gostava do Dry Bones. O Waluigi e o Hobby. Ahn? Tinha o Hobby? Tinha o Hobby. Caralho. Inclusive o carro do Hobby é um dos carros mais legais. E o... Por quê? Eu já vou explicar. E tinha também o Shy Guy. Só que o Shy Guy só era jogável se você jogasse com um cartucho multiplayer. Então seus amigos, todo mundo ficava com o Shy Guy. Ahn, tá. E por algum motivo você não podia jogar com ele. Foda-se. Só nesse modo. Ok. O carro do Hobby... O carro do Hobby, ele é... Ele é um negócio... Sabe aquele negócio que ele segura os pininhos e vai... Sim, o General Might, né? É, o carro dele é essa porra. Então tem um monte de pininhos em volta. Caralho. E todo mundo pode usar os carros de todo mundo depois. Então você pode jogar com o carro do Hobby a hora que... É, tinha um carro que era tipo uma escavadeira. Tinha uns carros muito suados, cara. Muito suados. Eles tinham atributos diferentes ou coisa assim? É... Tinha. Os carros tem atributos diferentes e os pesos dos personagens. Ahn. Eu não sei se sabe isso. É... As pistas. Ele tem... Ele tem as pistas novas, né? São cinco copas com quatro pistas, né? Que virou padrão. Uhum. E tinha as pistas retro que também eram... No caso eram quatro pistas e quatro copas. E retro Battle Curses também tinham pistas retro de batalha. Pena que eu não pude jogar muito batalha. Eu jogava mais a corrida. Mas a batalha é legal também. Aí tinha as pistas que eles chamam de nitro, que eram as originais. A Figure 8 Circuit, que é a primeira pista que, na minha opinião, é uma das piores pistas já lançadas no Mario Kart. Porque ela é exatamente o que o nome diz. É um oito. É um oito. É só isso. Só isso. A pista é sem graça. Yoshi Falls, que também é uma fase meio chata, na minha opinião. Você fica caindo o tempo todo. Uhum. Ship Ship Beach. Que é maneiro. News Mention. Que é maneiro. Inclusive tem alguns jogos mais recentes. É Ship Ship Beach também, se não me engano. Passou por outros jogos, não? Tinha uma Ship Ship Island, ou Ship Ship Beach, no kart, no JBA, de Game Boy. Ah, tá. Mas, acho que já teve retro já dela em outros jogos mais recentes. Delfino Square, que é uma fase que eu inexplicavelmente amo. Certo. Que é muito boa essa fase. Muito boa. Waluigi Pinball, que pra mim é uma das melhores fases já feitas pra Mario Kart. Acredite se quiser. É muito, muito, muito boa essa pista. Shuron Ridge. O nome é Shuron Ridge. Shroom? É, Shroom. Shroom. Não é Mushroom. Shroom. Então, é... Cara, era a Mushroom City, ou sei lá qual o nome... Mushroom Ponte, Mushroom Bridge, do Double Dash meio mongolizada. Eu não gostava muito dela. GK Pass, que era a fase do Donkey Kong do Double Dash, só que no gelo. Também não achei tão legal. Tick Tock Clock. Tick Tock Clock é legal. Tick Tock Clock é legal. Eu joguei no Mario Kart 8, é maneiro. E é maneiro. É a fase do Mario Kart 8, uma das minhas favoritas de Mario Kart e Mario Kart. Mario Circuit. Mario Circuit. Airship Fortress, que é outra pista que já foi refeita e é muito boa. Muito boa. Wario Stadium. Não sei porque que o nome é o mesmo. A fase não é tão legal. É o mesmo nome mesmo? É. Wario Colise. Não. Wario Colise é o de outro. Não, Wario Estadion 2 não. Wario Estadion, foda. Pit Gardens, que também ok. Pit Gardens é maneiro. É maneiro, mas ok. Eu gosto de Pit Gardens. Acho que tem um especial assim. Bowser Castle do DS é maneiro. Eu gosto. E a Rainbow Road, né? Ah, na verdade eu falei besteira. Não são cinco copas, são quatro copas com quatro pistas. A quinta copa que eles consideram é a de pista de batalha. Ah, tá. A Rainbow Road do DS também é maneiro. Eu gosto. Pista de batalha. Tinha Twilight House, que na verdade era Luigi Dimension, só que eu não sei porque o nome era esse. Palm Shore, que é uma fase meh. Tart Top, que é uma fase meh. E o Nintendo DS. Então é um Nintendo DS fat e aberto. Cara, adoro essas fases que são de próprios videogames. Eu acho que tinha que ter doido. Tinha que ter sempre, cara. Tinha que ter sempre. Você vê que o Wii U, eles são meio genéricos em termos de pista, né? Mas sei lá, podia ter mesmo. Esse foi o primeiro jogo, ever, a trazer oficialmente as pistas de retro. Não é que nem o outro que só trouxe o Super Nintendo. Eles escolherem pistas e refazerem elas totalmente. Porque esse Mario Kart tem 3D, né? Aí tinha Mario Circuit do Super Nintendo, Mubo Farming, Peach Circuit, Luigi Circuit, Donald Plains 1, Frapple Snowland, Bowser Castle 2 do Game Boy Advance, Baby Park, Koopa Beach, Choco Mountain, Luigi Circuit, Mushroom Bridge, Choco Island 2, Banshee Boardwalk, Sky Garden e Yoshi Circuit do Gamecube. Cara, a maioria das fases são muito boas. A seleção de fases era muito boa. O que é uma pena, porque depois eles não têm tendo a se repetir as fases. Então, no final das contas, eles queimaram muitas fases no Mario Kart DS, que agora nem online você pode jogar. Só se você jogar no servidor piratão. E eles trouxeram a Pipe Plaza, claro, a fase favorita de todo mundo do Gamecube, e a Block Forte, que foi uma boa trazida aí. Os itens novos, só tinham dois itens novos, né? Eles trouxeram o Bombeom e outros itens que não passaram mais a ser escurridas. Ah, sim, verdade. E trouxeram dois itens novos, que era o Blooper, que é aquela lulinha que joga tinta, e o Bullet Bill. Cara, eu só falei, ó, o Blooper é fucking useless nesse jogo, entendeu? Ah, você pode gozar na tela dos outros. Tá, foda-se, você continua vendo a tela, ele não te atrapalha, e é um item que, obviamente, é inútil no single player, porque o computador nunca vai ser afetado por essa porra. É. E o Chain Trump e o Bowser Shell eram pra ter nesse jogo, só que eles foram removidos. Essas são coisas betas. Ah, é? É. E... Eles chegaram a trazer outras pistas. Também, tipo, a Mario Circuit do Gamecube e a Block City iam ser desse jogo, só que foram removidas. É... Então, enfim. E alguns karts também foram removidos. Ah, karts foram removidos? É. Tipo... E... Alguns karts betas, né, que eu tô dizendo. Mas no jogo era isso. O jogo era muito bom. Eu gostei pra caramba de Mario Kart DS. Tinha uma coisa que eu não gostei tanto, mas eu vi muita gente que gostou, que eram os desafios. Ele foi o primeiro Mario Kart a ter o modo challenge, como se fosse. Hum... Então você tinha o modo campeonato normal e tal, e você tinha o modo que eram desafios que você ganhava de 1 a 3 estrelas. Ah, esse também foi o primeiro Mario Kart a 3 estrelas pelos campeonatos. Foi? Foi, acho que foi. O Double Dash não tinha isso? Ah, não, o... Não, o Double Dash não. O Super Circuit. O Super Circuit foi o primeiro. É por isso que o Super Circuit era difícil pra caralho pra mim. É. Porque eu queria fazer todas as estrelas máximas e todas as copas... Ah, meu Deus, era um inferno de fazer. É, não é tão inferno quanto no Mario Kart 8, eu diria. Que, sei lá, é... Tem... Não só você fazer tudo direito, como você tem que fazer. Não... Acho que sim. Porque depende do número de moedas que você cata no Super Circuit. Também. Mas no Mario Kart 8 você tem que, pelo menos, ficar quase um... Ah, não. No 7, eu acho. No 7. No 8 não é fácil. Ficar quase uma volta inteira na frente. Pra poder... Ou seja, fazer uma volta melhor. Não adianta você ganhar tudo. Pois é. É bizarro. E, cara, é difícil pra caralho. E... Mario Kart 8 é maneiro. E esse modo desafio, eles tinham alguns desafios. Tipo, pular, não sei aonde. Ganhar um pedaço da pista. Fazer um drift lá e, sei lá, fazer tempo. É maneirinho. Só que eu não gostava tanto e você não habilitava nada fazendo isso que eu lembre. Ou habilitava um kart só. Então, tipo, meh. Meh. Eu joguei e tal, mas só pra terminar. Mario Kart Wii. Mario Kart Wii. Cara, eu vou drop the bomb aqui. Mario Kart Wii é o pior Mario Kart já feito em todos os tempos. Cara, eu não acho. Eu não tô falando que o jogo é uma merda. Calma. Vamos lá. Como você falou, não existe Mario Kart ruim. Mas se for pra colocar numa lista, Mario Kart Wii é o pior deles. Com certeza. Com certeza Mario Kart Wii é o pior deles. É pior do que o Super Circuit. É pior do que o Double Dash. É pior do que todos os outros. E você quer saber por que ele é pior? Controles de movimento. Controles de movimento. Eu acho que isso é um problema. Controles de movimento. E uma coisa que eu não gosto do Mario Kart Wii é o lance da aleatoriedade. É muito aleatório. Então acontece que você tá correndo muito bem e na última volta você toma um item, sai, ou dez itens e você fica em último e é isso aí. É isso aí. E acho que se não me engano foi quando começou a ter mais de oito pessoas na pista. Sim, foram doze. Começou a ter doze. E aí é a zona. Foda-se. Todo mundo anda sempre num bloco de doze pessoas. Você toma uma porrada, todas as doze pessoas passam e você se fode num lugar real. E como o jogo era muito aleatório, eu acho que os itens não eram tão bem balanceados, acabavam acontecendo essas coisas de tipo, praticamente era a última volta que definia a corrida. Foda-se as outras, sabe? É quase certo que é a última volta que definia. Exatamente. E você, porra, que tipo de jogo de corrida vale a pena você jogar se só o final que decide, só o final que importa? Fator sorte. Até a habilidade influenciava, mas muita sorte. Sim. Você tinha que dar muita sorte. O problema do Mario Kart também é que ele é muito casualizado em relação aos outros Mario Kart. É. José também fiquei a contra do movimento. O volantil é legal, acho que ficou mais acessível, mas o jogo não tem turbo. Os turbos são manobras, então você faz manobras e ganha turbo. E manobra você tem que ficar punhetando a porra do controle pra fazer. Então você tem que ficar o tempo todo lá sacudindo a porra do emote que nem o retardado pra poder ganhar turbo. É. Caralho. Que ódio isso, cara. Se tivesse a opção pelo menos de ter controle e você poder jogar que nem gente, sabe? Mas não tem. A Nintendo se recusou a fazer isso. Por quê? Porque eles eram idiotas. Eu não sei qual foi o problema da Nintendo, sabe? Coloca, porra, pra você usar a merda do controle. Não faz diferença, sabe? É. E tu vai olhar pra ver se tem... Não, ele tem suporte pro controle de GameCube sim. Haha. Tem? Tem. Eu lembro que eu jogo no controle de GameCube. Mas eu acho que se você não tivesse... O controle de GameCube você se fudia, se não me engano. Mas cara, o controle de... Eu já tentei usar o controle de movimento no Mario Kart Wii. Não funciona tão bem assim. Não é tão divertido assim. E... Cara... Não. Não. Não é porque eu jogava no controle de GameCube mesmo. Mas é o que eu falei. O que me incomodou no jogo foi a aleatoriedade dele mesmo. Sim. Toda volta tinha um casco azul. É. Toda volta... Sim, o casco azul começou a virar... Sei lá. Ele virou inimigo público número 1. Virou pão de padaria, assim. Exatamente. Era mais fácil eu tomar casco azul do que casco vermelho às vezes, sabe? Era ridículo. Toda volta tinha um casco azul. Toda volta você se fudia. Você não podia ficar... Era um jogo... Era a primeira vez que eu vi um jogo de corrida que você realmente não podia estar em primeiro. É. Seu objetivo... Cara, já cansei de fazer isso. Ficar tipo em segundo, por aí, só esperando. Aí quando eu chegava perto da última volta, eu ficava em primeiro. É. Que porra de lógica de jogo de corrida é essa? Que tudo pode ficar em primeiro. É. Quando você tem esse tipo de pensamento, você vê que o jogo não foi tão bem pensado assim, sabe? Tipo... As ideias foram mal executadas. É. O jogo ruim? Não. Tem pitches legais? Tem, mas... Porra. Bom, e... Aí. Personagens. Personagens que todos pediram voltaram. Baby Mario. Yay. E apareceu o Baby Peach também, porque foda-se. Aí tá começando também as enxurradas de bebês pra todo lado. O Baby Boom da porra da Nintendo. Não. E tá a enxurrada de personagens aleatórios e eles ignorando os personagens que já apareciam nos outros jogos também. Porque eu não sei porque eles fazem isso. E nada demais de culpa. É. Nada demais de culpa. É... O Toad, né? O Koopa Troopa. O Mario. O Luigi. A Peach. O Yoshi voltou também. O Mario. O Aluid. Donkey Kong. Bowser. O Baby Luigi. O Baby Daisy. O Baby Daisy. O Baby Daisy, cara. A Toadette. E o Dry Bones. Ah, e também tem a Daisy. E o Birdo. E o Diddy Kong. E o Bowser Jr. E o King Buu que não tem perna pra acelerar o carro. E a Rosalina ficou assim também. E o... Não. Eu acho que esse... Esse eu acho que é o mais aleatório. Tem dois muito aleatórios. O Funky Kong. Por que o Funky Kong? Se ele andava de surf pra surf. E o Dry Bowser. E o Dry Bowser. Ah, caralho. O Dry Bowser. O Dry fucking Bowser. Cara, eu achava o Dry Bowser muito foda. Acho maneiro, mas... What the fuck? É tipo... Sei lá... Baby... Baby Gold, não. Melhor que Peter e Piranha. É, é melhor que Peter e Piranha. Não. Por acaso, Peter e Piranha é o único pessoal que eu não reclamo de não voltar. É, exatamente. Os itens... Eles tinham os itens de sempre lá, que era o cogumelo, a flor de fogo, né? Que passou a se tornar... Flor de fogo. Padrão. Estrelinha. É... O que mais que tinha? O casquinho. Tinha os casquinhos todos. Cara, no Wii, acho que ele não teve muita diferença. Ah! Do... 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 Do DS e tal. Ele tinha Chen Chomp. Ele tinha Bullet Bill. Ele tinha o Blooper gozando na sua cara. Ele tinha a flor de fogo. Tinha todos os itens de padrão, né? O cogumelo, casco... Casco. Casco azul voador explosivo da morte do caralho. Foda-se aquele casco. É... Que é mais. O que tinha de novo era o Mega Mushroom, que deixou ser grande. Ah! Mega Mushroom. É verdade. O Thundercloud, que tinha a nuvenzinha que ficava na sua cabeça, dando choque. Essa nuvem muito chata. E o Poe. Sendo que a nuvenzinha, se você encostasse em alguém, você passava a nuvenzinha pra outro, né? É. E o Poe. E o Bloquinho de Poe. Ah, tá o Bloquinho de Poe. O Bloquinho de Poe sempre é diversão. Sempre. Sim. Só que agora lembrando um detalhe. Os Mi's também eram jogáveis no jogo, né? Sim. E eles tinham uma voz irritante pra caralho. Porra! É! 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 O que pariu? Cara, o Marcos Cart 7 eu não sei... Eu quase tiro o som. E o detalhe é que você botar... Que o tamanho do Mi... Ele... Você não podia ter o tamanho que você queria do seu Mi, sabe? Você não... Ele não respeitava a sua altura. Em vez de você, ele respeitava o seu peso. Então se o seu Mi fosse muito magro, você jogava com o Mi anão num carrinho de bebê. E foda-se! Foda-se! Porque não tem nenhum carro leve que tenha... São poucos os carros leves que tem uma estrutura decente, que não parece um carro escroto. Sabe? Então, o meu Mi, como é o Mi magro, porque eu sou uma pessoa magra... Eu tinha que ficar andando na porra do carrinho de bebê. É ótimo! Valeu aí, bebezão! Eu era um anão cabeçudo correndo no carrinho de bebê, porque é a única forma de eu ganhar. E poder jogar com o Mi direito. Valeu aí, bebê! Valeu aí, bebê! Inclusive, se você tiver um Mi gordo, você é um gordo escroto com pança de chope. É bizarro, cara. É simplesmente bizarro. Então, é... Novamente voltaram quatro copas. Sim. Com quatro... É... Com oito copas, né? Com quatro copas normais e quatro copas de chope. Com quase um padrão, né? É... Tinha a Loot Circuit, que de novo eles botaram o mesmo nome no seu filho. É... Moomoo Meadows, que eu nunca gostei muito. Motion Gorge, que eu achava legal ficar pulando por aí, mas só. Todos Factory. É. É... Não, todos... Todos Factory eu achava legalzinha. Esteiras e o caramba, e coisas esmagando, eu achava legal. Ah, legal, legal. Assim, só... É... Mais Circuit, de novo o mesmo nome. Acho que ele já tinha que ter mudado o nome. Coconut Mall, que eu acho maneiro. Essa fase. D.K Summit. Agora, a gente fala assim. Gente, só dá para fazer fase do The Island inteiro morro. Sei lá. Macaco, morro. Montanha. Não... macaco, morro, racismo, entendeu? a única lógica é essa caraca, chega chega de ficar fazendo fase de morro chega de macacada, porra chega de fase de morro protocolo eu não quero mais e eu vou drop the bomb aqui eu diria que é uma das fases mais chatas do Mario Kart o Ayrus Gold Mine o Ayrus Gold Mine? cara, eu não consigo gostar dessa fase é aquela fase da mina eu tenho Mario Kart Wii eu não lembro dessa fase é uma fase toda marrom, meio dourada que tem, você anda pela mina e tem carrinho de mina e tem um monte de buraco, a talha, a fase é bem grande cara, é pra você ver é uma fase tão memorável eu sou uma pessoa que tem boa memória aqui eu não lembro dessa fase, eu sou direto é uma fase tão memorável aproveita lá na sua cola e vê se você lembra pois é, qual o nome mesmo? o Ayrus Gold Mine o Ayrus Gold Mine aí na Star Cup tem o Daisy Circuit ok, culpa cape porque também achei maneirinha Maple Treeway que é uma fase que eu vejo as pessoas flipping the shit, cara as pessoas dizem melhor fase do mundo Maple Treeway eu gosto da Maple Treeway mas eu acho que é uma fase bonita é uma fase bonita joguem o Aloy de pinball pra você saber Grumble aaaah, caralho, eu lembrei dessa fase haha puta merda eu lembrei dessa fase essa fase é muito ruim eu não consigo gostar dessa fase é, Grumble Mocannon que voltou agora no Mario Kart 8 é uma fase maneira porque eu gostava porque cada volta cada volta é diferente é, quase o precursor do Transformers é, pois é aí tinha Dry Dry Ruins que eu não sei porque que diabos eles adoram ficar botando coisa Dry Dry Moonville Highway que era a sucessora espiritual do Toze Thun Park e eu gostava dessa fase eu gostava Bowser Castle do Wii também acho maneiro e a Rainbow Rose do Wii eu conheço pessoas que detestam mas eu achava legal também eu achava muito legal como é a Rainbow Road do Wii é cara, ela é estreita e curva eu não gosto da Rainbow Road do Wii eu detesto a Rainbow Road do Wii peraí peraí, a Rainbow Road do Wii caralho, eu lembrei dessa porra puta que pariu é aquela parte que tem um milhão de curvas é todo ondulado e você fica sendo atirado de canhões estelares o tempo todo cara, que fase de merda é, eu acho que essa é uma das mais fracas do Rainbow Road merda consegue ser mais fraco do que do Super Nintendo que não tem nada é, pois é, exatamente eu prefiro jogar a Super Nintendo não, a Super Nintendo é legal porque não tinha barreiras e tinha os trompes invencíveis também caralho, caralho, é verdade aquela fase tinha buraco no lugar errado o Wii, eles tomavam uma porrada o tempo todo as fases do Mario Kart Wii são o que eu falei aquelas do DS também acertaram muito bem o Double Dash não tinha fases ruins na minha opinião tinha fases ok o DS já tinha algumas fases ruins mas a grande maioria é muito boa agora o Wii já começou na minha opinião a ter algumas fases ruins e algumas fases boas eu acho que foi um passo pra trás em termos de level design do Wii é, eu lembro de menos fases memoráveis do Wii do que sei lá com certeza de outros as fases remake tinha a Peach Beach do Gamecube ótima escolha Yoshi's Fall Yoshi's Falls péssima escolha Ghost Valley 2 adorei essa fase foda Mario Raceway do 64 cara, qualquer fase do 64 é sempre bem vindo Sherbet Land que eles atualizaram os pinguins eu achei isso meio engraçado ah sim Shy Guy Beach do Game Boy Advance boa que é que tem aquele canhão lá atirando em você ah sim tem os piratas né atirando é verdade Delfino Square que é uma fase muito legal Waluigi Stadium claro, a melhor fase do Wii de esboa tá Desert Hills DS a fase que todos pediram também Bowser Castle 3 de Game Boy Advance gostei pra caralho é maneiro acho que é porque as fases do Bowser tinham tantos quadradinhos que você fica pulando e lava que acabam sendo divertidos sabe o que eu acho mais bizarro nesses campeonatos? é que o campeonato retrô do Mario Kart Wii é mais interessante do que o campeonato normal é, por acaso eu também acho sabe porra eu acho mais divertido de jogar até porque essa seleção de fase é de uma maneira geral muito boa é melhor sabe é continuando deixa eu ver aqui ah, eu tinha parado no Bowser Castle 3 isso DK Jungle Parkway também ó, uma fase legal o Mario Circuit do GameCube também bom aí tinha o Mario Circuit 3 Super Nintendo que eu acho divertidíssimo porque tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter o Mario Circuit do Wii os 3 né cara eu acho que é esse é esse que tem 3 Bowser Castles inclusive Tem Bowser Castle Game Boy Do 64 e dele mesmo Ai ai Deixa eu botar todos os nomes Bowser Castle 10 Bowser's Fortress Bowser's Keep Bowser's Summer Mansion Eu não sei, cara Aí tinha também a Peach Gardens DK Mountain do Gamecube Excelente fase, de novo E a última fase do Lightning Cup Que era Bowser Castle do Mario 64 Cara, escolha maravilhosa Sabe, Bowser Castle do Mario 64 é muito boa E essas são as fases Presentes no Mario Kart Wii Cara, como o Luiz falou As fases retro eu acho que são mais legais No geral do que as fases normais Tem fases muito boas Mas a maioria eu acho ok ou sem graça É forgettable, sabe Eu acho que o fato de você também ter que ficar pegando aquelas rampinhas Pra pegar turbo e tal Acaba tirando um pouco da graça, na minha opinião Batalhas Pois é Eu acho que desde o 64 A Nintendo não conseguiu acertar mais o modo batalha De nenhum Mario Kart Sim Impressionante Eu não sei por que que eles fizeram isso Eu não sei qual o problema Mas mantém a porra da fórmula, sabe Todo mundo gosta de 3 balões Ser feliz Isso aí bombinha Acabou Não, vamos botar Se chama de time Não, vamos botar se chama de ponto Caralho Aí esse foi isso Eles criaram o modo Coin Runners Que ninguém joga Que é o modo assim Quem pegar a maior moeda ganha Uau E o modo batalha de balão Só que conta pontos Então não adianta você ter 3 balões Conta pontos Então quem tiver mais pontos ganha Caralho Foda-se Sério Foda-se Eu juro pra vocês Foda-se É a mesma lógica do Smash Bros, sabe As pessoas Não tem Você pergunta as pessoas O que você prefere, cara Batalha por tempo ou batalha por vida Batalha por vida, cara Não, batalha por tempo não Aquela batalha de moeda Aquela batalha de moeda Quem vai querer batalha de moeda, cara Você vai jogar as minhas Você vai jogar batalha de vida Você vai jogar Mario Kart Battle Você vai jogar o negócio de balões 3 balões Se você perder os 3 de moeda Mota-se o que você gosta de ver a copa Exatamente Por isso que mata-mata é foda E cara Ah, vai ficar muito Porque tem tipo 12 negros se empurrando Vai ficar muito, sei lá É Vai acabar muito rápido Tá, bota 5 balões Bota 5 balões Bota 6 balões Bota balão dourado Sei lá, bota alguma coisa Mas acabou, morreu, sabe Vira bombinha e mata os seus amigos Tinha uma fase legais Pelo menos eu acho que tinha Que é a Block Plaza Delphino Pier Funk Stadium Sim, o Funk tem uma fase Funk tem uma fase É Tinha Trump Will Ou Tinha Trump Roulette Né, o nome E Trump Desert E tinha as fases retro Tinha a Battle Cruise Curse 4 E a 3 Uma do Super Nintendo Do Game Boy Advance Que são fases super sem graça São, são super genéricas Eu acho que tem uma Não tem problema Mas cara, duas Elas são basicamente a mesma coisa São fases planas Com, tipo Sei lá Imagina aquele joguinho Que você tem uma bolinha Que você tem que Botar pra dentro do Do buraquinho lá Que você tem que ficar mexendo É tipo isso Aham Tem a Cookie Land Do Gamecube A Twilight House 10 E A incrível Magnífica Skyscraper Que é uma merda Pois é Por que que eles estragaram a fase? Porque por algum motivo Eles acharam que a fase Ia ficar pequena demais E sei lá Quintuplicaram o tamanho dela Então a graça Que tinha de ela ser estreita E você poder jogar Pra fora da pista Ela ficou tão larga Que ela ficou sem graça Na minha opinião A graça dela Que era jogar os outros lá embaixo Acabou Foi pro saco Fora que eles aumentaram Ainda a borda da fase Então aquela borda de metal Que tem Ficou maior ainda Então a chance De você cair sem querer Ou empurrando os outros É muito baixa Então E fora que Modo de ponto Não Não Então estragaram Estragaram Mas como eu falei Cara Mario Kart Wii Fez muita coisa errada Muita coisa errada É Fez algumas coisas muito certas Como por exemplo Mostrou que Pra Nintendo Que é possível Ter um jogo online decente O DS já fez isso Mas o Wii O Mario Kart Wii É o que tem o melhor Se tem o online do Wii De longe O que é incrível Levando em consideração Jogos que nem Super Smash Bros Brawl Que tem um modo online Nojento Mediocre Nojento Acho que é elogiar É mediocre O modo online do Super Smash Lagado Ruim Poucas opções Não tem ninguém Mario Kart Wii Cara Gente pra caralho Você joga Joguei muito já online É divertido É Bom E a gente tinha falado Se for primeiro a ter 12 corredores Tinha um kart diferente E tinha as motos também Que eram ultra roubadas Eu achei muito legal Terem adicionado motos Apesar do nome do jogo Ter que mudar Tinha que ser Mario Racing É exatamente Super Mario Racing Mario R Que agora tá cada vez pior Kart acho que é a coisa Que menos tem no jogo É Hoje tem qualquer coisa Menos kart Cara As motos eram roubadas Principalmente se você pegasse Os turbos Fizesse as manobras Porque elas faziam Uma manobra mais rápida E ficava mais Turba ainda É Pois é E de acordo com Arquivos beta do jogo O Peter e Piranha Não Para a trupa E Hammer Bros O Hammer Bros No caso Eram pra ser Personagens do jogo Felizmente Peter e Piranha Pereceu e morreu Ah É um jogo Que a gente já tava Esquecendo aqui de falar Deixa eu só ver a data Aqui exatamente Porque já passamos Com certeza Aquele É 2005 É O Mario Kart Arcade GP Que foi em 2005 Na época do Gamecube Que é Estranho pra caralho De que se passar Por que Por que Eu lembro É Aqui no Rio de Janeiro Tem um lugar chamado Hot Zone Que é tipo Playland Outras Magicland Outras Lugares que tem Arcades Flipinamas E eu lembro Que um dia Eu tava dando Da aula E eu falei Ué Que porra é essa Mario Kart Mario Kart Arcade GP E com o Pac-Man É Quem aí pensa Que a primeira Apareção do Pac-Man Na jogada Nintendo Foi no Smash Tá enganado Foi no Mario Kart GP Porque o Mario Kart GP foi desenvolvido Pela Nanco É Então dá pra explicar Por que Que tem o Pac-Man Nela E é na época Que o Arcade Estava quase morrendo E ainda tinha Uma esperança De que o Arcade Ainda Seria Alguma coisa Então eles fizeram Mario Kart É O Como é que o nome É Mario Kart Arcade GP E tem o Mario Kart Arcade GP 2 E o DX Que é uma versão melhorada E cara É exatamente O que você pensa Mario Kart Só que no Arcade Então tem tempo Né E você tem que pegar Checkpoints Caramba E você joga Os campeonatinhos E é isso aí Então Mas ele é mais simples Você joga sozinho Apesar de ser na época Do Double Death Você joga sozinho E os Karts São simples E tem poucas pistas São só 5 São 6 pistas E elas são divididas Em duas partes Então assim É meio engraçado Tem itens e tudo? Tem Os personagens São os mesmos Do 64 Só que tem o Pac-Man A Miss Pac-Man E o Blink Sim, o Fantasma A gente tem que botar Fantasma pra jogar Foda-se Uma coisa que eu achava divertida É que você podia tirar Sua foto Então quando a pessoa Tava correndo Em cima do nome da pessoa Aparecia a foto De quem tava jogando Com aquele personagem Se você sempre podia fazer uma cara Você podia fazer uma cara idiota Botar o bigode do Mario Os itens Na verdade tem tempo pra caralho São mais de 100 itens Pra falar a verdade Tem no jogo São muitos itens Mas a maioria deles Funciona do mesmo modo Tipo pneu Aí tinha pneu grande Pequeno pra você ter mais aderência Óleo Tinham várias paradas bizarras O jogo era difícil E disputado Porque era arcade E tinha algumas pistas Ponta a ponta também Ponta a ponta é maneiro E pistas de circuito Eu não vou dizer Que as pistas eram Muito memoráveis Não Sabe Elas eram legais Eu lembro que na época Eu não entendi Por que a Nintendo Nunca lançou Ou uma coletânea Com os dois jogos O 1 e o 2 Ou sei lá Por que nunca lançou Esses jogos Para GameCube também Eles só foram lançados Pra arcade É isso é verdade Deveria ter lançado É Eu não sei E cara Enfim Inclusive O GP2 Também tem O Mamete Que era tipo O mascote do Tamagot Cara Olha isso What? É Caralho E tinha o Haluigi também E é mais a mesma coisa Só que tinha tipo Umas 8 pistas a mais E tinha fases do Pac-Man Também no jogo São fases Sim Não muito memoráveis Como eu falei Elas são legais E eu como eu falei Tem alguns circuitos E outros não circuitos Se você algum dia Passar por um fliperama E tiver um arcade de GP Dá uma jogadinha Vale a pena se jogar Por mais uma vez Novamente É um jogo dos melhores É um melhor Mario Kart Acho que até Se tivesse que escolher o Mario Kart Acho que talvez Esse fosse o pior Porque ele tem pouca pista É difícil É sem graça As músicas não são tão uau Mas ele não dá pra se divertir Mario Kart Motherfucking 7 3DS 3DS Eu diria que foram muitos passos pra frente Em relação ao Mario Kart Wii Porra Infinito de passos pra frente Eles decidiram fazer uma parada mais É... Não é hardcore É mais... Sério? Mas contra as origens Ele fizeram um jogo muito mais equilibrado Apesar dele ter alguns problemas Adicionaram alguns itens Como a Flor de Fogo Agora você joga a Flor de Fogo Bonitinho Eu tinha falado Do Wii Mas eu tava errado O Flor de Fogo Foi adicionado no Mario Kart 7 O Lucky 7 Que são 7 itens adatórios Então quem pensa que o Mario Kart 8 Inventou as coisas de Lucky 8 É mentira E a folha da Tanook Porque é claro Já não tinham Tanooks o suficiente No 3DS E esse foi o primeiro jogo Que você podia habilitar Partes diferentes do carro No Mario Kart 10 Você podia habilitar kart diferente No Mario Kart 7 Você podia habilitar rodas Chassis E os Glides Por que? Esse foi o primeiro jogo Que também ia adicionar Paraglides Os paraquedas As deltas E as Debaixo d'água Que todo mundo odeia Eu principalmente Odeio É E cara Por que? Porque eles adicionaram Várias coisas na pista Várias Várias Como é que é o nome? Pulos E áreas na pista Que você entra debaixo d'água Que você voa Que você pula Então você pode planar Ou você pode andar agora Literalmente debaixo d'água O que eu sempre achei Imbécil Porque você fica lerdo É bizarro É lerdo A física fica zoada A lerda A física fica zoada Não faz sentido Porque o cara tá ficando Embaixo d'água Tudo bem Eu sei que Mario não respira Embaixo d'água Tirando o Mario 64 No Mario mais recente Mas no Mario original Ele ficar debaixo d'água E foda-se Mas cara É idiota E o que você quer no jogo de corrida Ficar debaixo d'água Andando devagar Sabe Faz mais sentido Então eu achei isso ruim Mas os glides são legais Apesar que dá Água pra você Assim Por algum motivo Os glides andam mais rápido Que o kart Então Vale a pena tentar cortar caminho E tudo mais Com os paraglides Ok Voar é mais rápido Correr Os personagens que tinham Eram Mario Luigi, Peach Osh, Bowser Donkey Kong Toad E Koopa Troopa Os padrões E você podia habilitar Desde o Mario Rosalina O Metal Mario Ah foi a primeira vez Que apareceu o Metal Mario Que já Cara Pelo menos não tem nenhum Baby Mas sei lá Shy Guy Não tem Baby? Não Tem o Shy Guy Finalmente também Aí tem Cara Eu vou deixar esses dois por último Tem o Lactu Que eu achei maneiro Apesar de bizarro Porque quando você cai O Lactu vem te buscar Eu sei que o Lactu Não é um ser Ele é tipo Toad São vários O Toad Inclusive até hoje Sei lá A gente não sabe Se o Toad Que acompanha a gente É o mesmo Toad Ele provavelmente Ele deve ter morrido E são outros Toads Porque o Toad Não tem nome Não sabe nem o sexo Toad não é uma pessoa Toad é uma ideia Ele é um ideal Ele morre Outro entra no seu lugar O nome dele é proletário Ele é o proletário Do reino do cogumelo Exatamente Todo mundo sabe que O reino do cogumelo Funciona no regime comunista E a Pitch é que nem fosse um Stalin Sabe É Então Enfim E o Lactu também É o Lactu Sei lá Ele é um Fora da raça É bizarro ver ele fora da nuvem Sei lá Ele é magro Esquisito E tem óculos E ele fala Ele fala O Mi Que por algum motivo Você tem que habilitar o Mi E aí vem os dois Eu acho que esses conseguem ser piores Do que o Peter Piranha Uou Consegue Piores que o Peter Piranha? Sim O Wiggler Sabe quem é o Wiggler? A minhoquinha amarela? A minhoca Aquela minhoca que você pula na cabeça e ela fica vermelha? Aham É Como é que você bota a minhoca num kart pra dirigir? Não sei Não, nem como Por quê? Tantos personagens Tanta gente pra botar no jogo E você bota O Wiggler Fucking Wiggler Tudo bem, não tem o Haluigi Eu já fico feliz com isso Mas o Wiggler Eu acho que até eu preferi o Haluigi no lugar dele Eu preferi o Haluigi E eu acho que isso é pior ainda A Rony Queen Rony Queen Aquela abelha gorda do Mario Galaxy Aquela abelha gorda do Mario Galaxy Mas ela tem, sei lá, 20 metros de altura Foda-se, ela agora é pequena E o Wiggler também agora é pequeno É, é isso aí Cara Por quê? Sério, o pior O pior É que alguém numa mesa de reunião Enquanto eles estavam comendo pizza, sei lá Vamos fazer um brainstorm de personagem pro Mario Kart 7 Rony Queen Ô cara Você é um gênio Alguém sugeriu essa ideia Alguém aprovou essa ideia E alguém fez essa ideia Porque modelou 3D e botou lá no jogo Cara Por quê? Só isso que eu pergunto Por quê? Os itens no geral são mesmos Finalmente Finalmente não Voltaram as moedas, né? Não vou dizer finalmente Mas agora as moedas voltaram Então No Mario Kart 7 Quando você toma trombada Você perde moeda? Se a pessoa tromba com você? Se não me engano Eu não lembro Eu acho que sim Se você for de gordo pra mago Tem todos os outros itens De sempre Mas como eu falei Foi adicionado a flor de fogo E a folhinha do Do Tanook Que você pode É meio inútil A única coisa que você pode fazer É dar uma rabada Então É Eu acho que eles podem ter botado isso Nos jogos mais recentes Mas eles ignoraram Não tem Mario Kart 8 E tem o Luck 7 Que se você for muito merda Eles pegam 7 itens Isso pode Ficam girando em você Se você for muito merda O Casco Azul ainda existe Sim Você não tem defesa contra ele O Casco Azul ainda voa E é indestrutível isso aí É isso aí Foda-se Ele voa Ele voa As copas São mais ou menos a mesma coisa São São no caso Quatro pistas Por quatro copas Quatro retro E quatro Originais Cara Melhorou Consideravelmente As pistas Eu diria que tem muito mais pistas memoráveis No Mario Kart 7 Tem o Toad Circuit Que é Parecido com aquela Figure 8 Só que é ok Ela mais ou menos mostra pra você Como é que funciona As mecânicas do jogo É a Figure 8 que funciona É A Daisy Hills Que é maneirinha É maneirinha Se não for dizer que é nada especial Ship Ship Lagoon Também ok Shy Guy Bazaar Que é uma fase que eu gostaria muito De ver reto Porque é uma fase muito legal Gosto pra caralho Que isso faz Porque ela é a noite Hum a noite maneiro Deixa eu ver Teve outra fase a noite No Mario Kart Toad запs Ah não Tem algumas fases a noite Tem aquela Tem aquela É as fases de cidade Normalmente são noite Exatamente Essa aí é como se fosse É como se fosse uma parada Das Arábeas mesmo Eles lembraram que Shy Guy Veio Por causa do 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 Pernicus Que tem o tema árabe Então tá lá Aquelas abóbalas E É Tipo Como se tivesse uma fase do Aladdin Tipo É tipo Faz do Aladdin É Fase do Aladdin É maneiro pra caralho Essa fase É diferente Tem Uma outra fase controverso Que é a Uhulup Que eu já vou adicionar que tem o Uhulup e a Maca Uhul Que? É, esses são os nomes de fase A Uhulup é uma fase E a Maca Uhul é outra fase Uma é de Diotra no Porto do Sol E uma num lado da ilha E outra do outro lado da ilha Eles pegaram a ilha do... Como é que é? O Esporte Resort Que também foi usado no Pilotwings E ela é uma fase Então eles modelaram Pegaram a ilha já modelada E botaram duas pistas nela Então botaram uma pista num lado E a outra pista no outro A fase é ruim? Não, a fase é legal Tem a ver com Mario Kart? Não Eu acho que é uma fase que você vê Inicialmente tá deslocada do resto Porque ela é simples A fase tipo Ah, a gente tá sem ideias O que a gente faz? Ah, pega essa ilha aqui Joga uma pista lá dentro É, porque a fase é normal É tipo uma ilha É isso aí, sabe? Não tem elementos fantasiosos diferentes E é uma pista que você corre E é isso aí Não tem nada tipo Uhulup E essa pista foi a que forçou Sair o primeiro patch Da história de um jogo da Nintendo Assim, um patch online Que foi por causa Porque essa pista tem um pedaço Que se você jogasse na água A partir de uma certa altura Você saia no outro pedaço da fase Lá na frente Caralho E eu usei isso várias vezes já Pra passar dos campeonatos mais difíceis É, esse jogo tem alguns problemas De cortar caminho Principalmente por causa do Da Asa Delta Ah, sim Mario Circus desse jogo É ok também No canal especial Music Park Que tem no Mario Kart 8 É muito legal essa fase Esse parque é muito foda Muito foda Rock Rock Mountain Também é uma fase que eu gosto Pra caraca É muito legal Tem uns canos e tudo mais Piranha Plane Slides Que tem no Mario Kart 8 Nunca gostei dessa fase É aquela que você vai descer nos canos E tem água e o caramba É, é Não, não, desculpa Eu tô confundindo com a Eu vou ver o nome aqui daqui a pouco Eu tô confundindo com a outra Esqueço o nome agora Tá, não É uma outra Ah, não É a culpa Cape A culpa Cape é que eu não gosto Ah, a culpa Cape A culpa Cape é um sapo Todo mundo sempre quer jogar na culpa Cape Eu odeio a culpa Cape Ah, não A piranha Plane Slides é maneiro A piranha Plane Slides é maneiro A culpa Cape que é ruim E a culpa Cape do Mario Kart 7 É pior ainda Porque tem mais parte de água E aí Wario Shipyard Eu diria Que essa também é a candidata Pra uma das piores fases do Mario Kart Ever Porque 90% dela É de baixo de água Porra É Então É chata pra caralho Porque a boa parte dela é de baixo de água É um saco Eu, hein Ah, na verdade A outra É, a Mario Kart 7 Também tem umas pistas horríveis Neo Bowser City Eu diria Que é uma das fases mais originais Em termos de ideia E ela chove também Agora é meu É a segunda fase que chove Ela chove E a fase O visual dela é maneiro É como se fosse uma cidade Super futurista Do Bowser e tudo mais Ok Só que a fase É chata Ela é tipo nível Kawamara Desert De chata Assim É plana Você ficou o tempo todo Comendo Não, não sei se é plana Deixa aí Não tem nada Nada de impressão na fase Só o visual dela Então é meio É Tem uma hora que você fala Cara, que fase chata A Maka Uhru Que eu já falei Que sim o nome dele é essa A DK Jungle Também é maneirinha Que tem no Mario Kart 8 Rosalina's Ice Wars Também essa é outra candidata Pra fases Também é outra fase Meio meh A Bowser Castle Desse jogo É maneira pra caralho Que tem algumas partes de água E a Rainbow Road É uma das Rainbow Road Mais legais também Ela tem problemas sérios De cortar caminho Ah, e eu lembrei também Um detalhe A Maka Uhru E a Uhru Loop E a Rainbow Road São Que começaram aquela coisa De fases Que as três voltas São uma volta só Ah Então é muito grande Tá A corrida é ponta a ponta Isso porque a Uhru É As duas são ponta Não A Rainbow Road Chega a fechar um circuito Mas as outras Eu acho que são ponta a ponta Só mesmo Que eu acho legal É bom você ver uma variação É diferente Se fazer corrida ponta a ponta As frases clássicas Tem a Luigi Raceway Do Mario 64 A Bowser Castle Do Game Boy Advance Mushroom Gorge Luigi Dimension 10 Cupa Tupa Beach Do 64 Foda Foda Mario Circuit 2 Do Super Nintendo Também acho maneiro Coconut Mall O Aloe Pimbal Cara a seleção de retro Do Mario Kart 7 É muito foda Calamari Desert DK Pass Daisy Cruiser Que também é maneiro Maple Treeway Maple Treeway É a melhor fase do mundo Ai meu Deus Cupa Cape Dino Dino Jungle Airship Fortress Que é foda E Rainbow Road Super Nintendo Motherfucker Porra Rainbow Road de macho Rainbow Road de macho E eles fizeram Eles não Eles não Botaram a fase gigante A fase realmente estreita Eu acho que o Mario Kart 7 Apesar de ser bem melhor Sofre o mesmo plano Do Mario Kart Wii Porque o campeonato retro É mais interessante Que o campeonato original Mas normalmente tem Cara mas o Mario Kart 7 Tem muito mais fase Muito mais fase legal Do que ruim Então as fases são ruins São ruins mesmo Elas ganham o campeonato É E de fase battle Tem a Sherbet Rink Urrutown Honey Beehive Sim Tem a Honey Beehive Tem a fase de mel E de retro Do Battle Tem Palm Shore Big Donut No 64 E Battle Curse Número 1 Do Game of Thrones O modo online É muito bom Eles voltaram Com a derrapagem Tem Snake? Não Eles conseguiram Corrigir o Snake Então você não consegue Mais fazer Snake Graças ao bom Deus Então finalmente O modo online Ficou divertido E é isso aí Os derrapagens são legais Fora Eu não gosto O que eu não gosto Como eu falei De algumas fases E de você andar De bastante água De resto Não tem o que reclamar O modo online é maneiro Essa parada De você montar Os cards é legal A seleção de personagens Tem alguns horríveis Mas no geral é legal As músicas são muito boas E as fases originales São boas São muito boas São bem memoráveis E as fases ruins São ruins mesmo É E as fases ok São ok mesmo E aí Chegamos Ao último Mario Kart Lançado Tan 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 Mario Kart 8 Motherfucking 8 Mario Kart Ei Eu sei o que está acontecendo Com o pessoal do Mario Kart Que o Mario está ficando Com a voz cada vez mais fina Eu acho que ele apareceu No meio a quatro O Charles Martínez Que ele é gay Pra quem não sabe Assim Ele está ficando cada vez mais velho Também É eu acho que ele está ficando Esquilosado Tipo o Silvio Santos Entendeu? Porra daqui a pouco O Mario está que nem o Toad Caralho Não Ao contrário O Toad Que agora tem a voz grossa Inclusive eu odeio A voz grossa do Toad Ele está na puberdade Para provar que o Toad Não é mais o mesmo É outro Toad Exatamente Cara Bons tempos do Toad Do Mario Kart 2 Que era Eu adorava a voz irritante Do Toad Cara Era muito legal E não tinha coisa mais satisfatória Que você ver ele gritando de sofrimento Quando você jogava o Ita No Mario Kart E eu gostava muito do Mario Kart Tipo eles saiam quicando Eles saiam quicando Divertidíssimo É Eles meio que inventaram Os conceitos de capotar e derrapar Porque no Super Mario Kart Só tinha derrapar Sim Você só girava Sempre Bom E Mario Kart 2 Ah tinha notinha também no 64 Notinha? É Que você tipo Se você pcair numa banana A certa velocidade Ah tá Você dá uma sobiadinha Frear a tempo Você dá uma sobiadinha E não roda É verdade É isso meio que foi Meio que foi retirado Que é uma fenda Porque era maneiro Ah tinha que masterizar Tirava uma onda Tinha que masterizar Bom Mario Kart 8 Qual é a grande novidade De Mario Kart 8? É um jogo bom É Não Mario Kart 7 é bom também Antigravidade É a grande novidade Eles Por algum motivo Acharam que era legal Mario Kart Ficar antigravidade Ou então Pra jogar a nossa cara Que F-Zero Nunca vai sair Exatamente Se quer F-Zero Pronto Tá aí Mario Kart 8 Não reclama mais cara Então as fases agora Agora tem um novo twist Literalmente Que você pode andar de costrabaixo De lado Pra tudo quanto é lado E isso dá novas Manoas de você jogar o jogo Fora que tem novas técnicas De você pegar turbo Batendo As pessoas Tem os postezinhos Que você bate em giro E fica mais rápido Enfim Você continua fazendo glide Que nem no Mario Kart 7 E continua andando debaixo d'água Apesar das seções Debaixo d'água Serem muito menores Porra muito Muito mais divertidas E a de glide Também são bem menores Sim Que eu acho bom Sim O glide te dá uma vantagem Você não precisa ficar usando ele Como alguma coisa Super mega necessária É um gimmickzinho Uma mudança de ambiente Pra dar um vigor a mais Pro jogo Você não precisa fazer Basear seu jogo inteiro Nisso Sabe Nintendo Mas acho que ela com o Will Tá aprendendo A se comportar com as suas novidades O Mario Kart 8 Eles refinaram bem As músicas são maravilhosas Todas orquestradas Foda demais Jazz cara Jazz pra todo lado O jogo é extremamente balanceado As motos e os karts São muito balanceados Aêêê Não tem mais aquela putaria De você ficar na última volta E definir tudo O Mario Kart 7 Era meio assim Mas o 8 tá mais ainda É Inclusive o Mario Kart 7 Que eu li Tem moto? Eu não tô lembrando Se tem moto no Mario Kart 7 Acho que Eu acho Eu acho que tem sim Eu acho que tem sim Eu não tô lembrando Mas o Mario Kart 8 Traz as motos de volta E toda aquela Customização de moto Também E as motos Tão bem mais balanceadas Bem mais balanceadas Inclusive eles fizeram Questão de mostrar Entrando direct Que tava balanceado Mas que eles não são idiotas Entendeu? Pô, olha só A gente sabe fazer jogo E o Drift voltou Também Voltou não Continuou Voltou num console Sim Você não precisa mais Você não pode mais fazer Snake no console E aí E o Drift agora Tem só dois níveis Em vez de três Porque eu acho que poderia ter três Mas É O Drift tá legal Ele não tá muito abusivo Ele tá prático Ele tá divertido É O turbo não é absurdo também Não é roubado nem nada É, o jogo é bem equilibrado Eu acho Ele é equilibrado pra cacete E o Mario Kart 7 E o Mario Kart 7 Você já tinha essa coisa De você apertar o R Pra dar um pulinho Porque o Mario Kart Não, 64 já tinha isso Sim, mas é inútil O pulo é inútil Você dá um pulo pra, sei lá Dar um pouco mais de impulso Na rampa Pra você pular da banana Que você conseguir pular a banana Eu acho que não Sim Dava pular a banana Dava pular a banana Bom, tenho quase certeza Que você dava pular a banana Eu acho que não Ou quando você tá subindo na rampa Você dá um pulinho E você pula mais alto Sim, era basicamente por isso Mas no Mario Kart 7 Cada pulinho que você dá Sendo um turbinho Isso aí é um maker dado Do Mario Kart Wii E o Mario Kart Wii Também tem isso É uma estratégia legal Em termos de personagem Ah, voltou todo aquele Festival de bebê Que todo mundo voltou Que pariu, cara Tem personagem pra caralho Mas tem bebê pra caralho São 30 personagens Tem Baby Mario Baby Luigi Baby Peach Baby Dave Baby Rosalina Tem 5 bebês no jogo Pra quê? Pra quê? Baby Rosalina, cara Pra quem? Quem pediu Baby Rosalina? Aí tem o Tojo A Toadette Que também todo mundo pediu Shy Guy Koopa Troop O Lactu Ok Tem todos os filhos Entre atos do Bowser Os Koopalinks Eu achei foda Eu gosto deles Eu achei legal Eu só acho que Poderiam ter adicionado Mais pessoas ainda Porque os personagens Não influenciam mais Sim, exatamente Influenciam no peso Ou seja, na categoria de kart Mas agora O que influencia A velocidade e tudo mais É o kart Você não vai montar É o kart que você vai montar Então são só avatares mesmo É... E ainda não tem O Magic Koopa É Todos esses anos E nada de Magic Koopa É... Tem então Mario, Luigi, Peach, Days, Yoshi Baby Mario Baby Luigi Baby Peach, Baby Days Como já falamos Tem o Metal Mario Voltando Dos mortos É porque o Metal... Eu tô falando agora Eu acho que é o pior personagem O pior Pior do que a Rony... Não, cara Pior que a Rony Queen É... É... É porque mostra A total falta de criatividade Eu entendo Que é A Pink Gold Peach É... Cara, Metal Mario Aceito Parcialmente Porque todo mundo sabe Que o Metal Mario É o Mario Sabe? Não faz nenhum sentido Tudo bem que no Smash É um inimigo Mas... Né? Eu aceitaria mais Se fosse o Cosmo Eu acho que é Cosmo O Mario Ou Dark Mario Que é aquele Mario preto Se fosse ele Eu acho até que válido Porque a gente sabe Que ele não é o Mario É o outro Agora o Metal Mario Mario Ou seja Você pode jogar com o Mario E o Baby Mario É o Mario Então, você pode jogar com o Mario O Baby Mario E o Metal Mario Na mesma corrida Você tem três Marios Correndo a mesma Fucking corrida Haja armário Não, haja dimensões Haja explicações aí Cronológicas Para explicar isso Porque não faz nenhum sentido É Só se o Mario For que nem o Link E for em gerações de heróis Entendeu? Pode ser O Mario 64 E o Mario do Mario World São diferentes São outros Marios São Marios diferentes Toda vez que o Mario Vai comer o bolo da Peach Ele gera o outro Mario Entendeu? É possível É possível É possível E você também pode jogar com o Mio Com aquele mesmo problema De Mios magros São anões Mios gordos Tem placa de churro Não, não são anões Mas eles Eu acho que eles são normais Mas eles estão em categorias diferentes Ah, sim Pelo menos E eu achei engraçado Que a maneira de você habilitar Os fãs é totalmente aleatório Assim, você ganha pontos Que não tem um contador Em lugar nenhum Não, não Os karts Os personagens É aleatório Cada campeonato você ganha Ah, é? Então você pode aplicar o Metal Mario E foda-se Exatamente Que primeiro Eu, hein Eu, hein Os karts As karts e peças Que você aberta com dinheirinho Com moedas que você vai coletando Que é o Mario Kart 7 também E tem bastante carros E motos Tem peça pra cacete Até peça demais Eu diria Agora tem ATVs também Ou seja, tem quadriciclos Sim E outros Tem a moto E karts também E vários gliders diferentes E eu acho legal Porque tem uns gliders Tipo, você pode usar o glider do Bowser Com o Mario É, tipo Pipa do Bowser, porra É o glide da nação A pipa do Bowser não sabe mais A pipa do Bowser não sabe mais Tem o glide do esquilo Tem o glide da florzinha escrota Tem Tem uma porrada de coisa Isso é maneiro Mas Infelizmente Eles não tem tanta variação Em termos de atributos Você pode ver o que muda Nos atributos de cada carro e tal Mas Tem, por exemplo Os glides Você tem Três tipos Tem 20 tipos de glides diferentes Mas Três variações de atributos, sabe? Um te dá mais aceleração Outro te dá mais peso Outro te dá mais handling Acabou Isso aí você vê que tem Oito glides que são iguais Oito carros Oito chassises que são iguais Oito rodas que são iguais, sabe? Aí fica meio É Tá, ok Não tem tanta variação assim No final das contas Os cartes são mais variados E as rodas também Mas os glides são um pouco variados E eles fazem pouca diferença, sabe? É Você vê que você bota Tipo, aumenta, sei lá Um terço de barrinha É Alguns você consegue fazer Cartes bem diferentes Mas Algumas coisas não mudam tanto Pois é Em termos de itens A gente tem todos os itens de sempre Mas voltaram as moedas Do Mario Kart 7 Então você ainda pode coletar moedas E tem moedas nas caixas E tem Toda hora sai com a porra Exatamente É O sistema de moedas Caralho, o sistema de moedas Pela primeira vez eu concordo Com o sistema de moedas de Mario Kart Porque ele não é mais O sistema de moedas escroto Você não perde mais moedas Esbarrando nas pessoas Se você cai, você perde moeda Beleza Mas você cai pro seu merda Você toma porrada Você perde moeda Ok Mas você não toma porrada Com tanta frequência Como no Mario Kart Wii, por exemplo E Você tem moeda pra caralho na pista Tem moeda pra caralho na pista E toda volta você tem as moedas de novo E você ainda ganha moeda de item Então Porra, moeda pra caralho Sabe? Só no tempo que não quer Ficou equilibrado Ficou equilibrado De item novo tem o Crazy Eight Que é parecido com o Luke Seven Só que ela adiciona um item a mais É O A Piranha Plant Que é um item interessante É um item legal Você bota a Piranha na frente do seu kart Você não só ganha um turbinho A cada hora que ela dá uma mordida Como ela cata as moedas pra você E ainda machuca os inimigos Você pode ficar punhetando a mordidinha dela Pra ficar ganhando turbinhos infinitos O item inútil Na minha opinião Que é o Boomerang A Flor Boomerang Cara Não Todas as vezes que eu usei esse item Durante o jogo Não deu certo direito A única coisa que eu vi que vale É porque vai lá na casa do cacete O Boomerang Então ele realmente pode atrapalhar Mas no geral Acho que mais erra do que é certo Sabe por que que serve? Eu sei por que que serve É o item que o computador tem Pra te sacanear Ah sim, isso é verdade Porque o computador Sempre tira essa porra E ele sempre vai Eu cansei de ver Tô jogando Mario Kart 8 Tô em primeiro lugar Lá, 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 lá Aí eu faço uma curva Uma vez Boomerang passando na minha cara E voltando Caralho Outra corrida De novo Boomerang Não é sempre que ele acerta Mas quando acerta É chato pra caralho Eu preferi o Tanook Sulte no GD Apesar de ser tão no de quanto Eu preferi o Bu Caralho, cadê o Bu? O Bu já era Porra As pessoas que estão no caminho Isso é legal E agora existe um novo item Chamado Super Horn Que foi criado Único e exclusivamente Pra equilibrar o Casco Azul Ou seja, você Tirar um Super Horn Você cria uma onda de choque De som No gosto de você Que afeta todo mundo Pode derrubar todo mundo E destrói a porra Mas destrói o Casco Azul Ou seja, agora finalmente Você tem uma forma De destruir o Casco Azul Caralho E o Casco Azul Nesse jogo É infinitamente menos abundante Não Sai Mas é coisa de no máximo Duas por volta Por corrida E olha lá E a porrada dele Não é tão punitiva Você vê que você não fica Capotando meia hora Ou fica Mas ainda tem Wave Tem, tem a Wave Tem aquela porrada Aquela explosão zoada Mas eu acho que você Se recupera mais rápido Do Casco Azul Do que nos outros jogos Então você tem chance De você se recuperar E até mesmo ficar em primeiro Depois de você tomar Um Casco Azul na cara Já aconteceu comigo É Muito bom Os itens são Bem divertidos São bem equilibrados Super Horn É Para um item que Te ajuda a defender Do Casco Azul Ele não aparece muito Quando você está em primeiro lugar É Nem quando você está em último lugar Ele é um item que é um pouco raro Mas também o Casco Azul Ficou bem raro Então no geral É É para não ficar desequilibrado Também Todo mundo tem Super Horn Entendeu O jogo está bem mais equilibrado Mesmo Isso é verdade Acho que até o Blooper Atrapalha Está atrapalhando mais Do que atrapalhava antes Sim, sim, sim Não O Blooper no Mario Kart 7 Você quer admitir que era muito legal Porque você jogando 3D ligado Cara Bicho, a tinta dele vai na tua casa Exato Eu lembro que uma vez Você estava jogando Eu fiz tipo assim Eu dei uma afastada com o rosto De reflexo Só por causa da tinta É maneiro, maneiro Parece que sim Foi feito para aquele jogo Em termos de copas Eu sei que muitos de vocês não jogaram Mas a gente vai comentar aqui De algumas fases legais Veja o nosso gameplay também Assim que sai todo Vocês vão ver todas as fases Que a gente jogou em todas as copas Mario Kart Stadium Que é maneiro Que é uma fase bonita Inclusive o jogo não só tem muitos detalhes Como sei lá A derrapada na pista Fica em todas Todas as voltas Sim Fica arranhado no chão Quando você passa com antigravidade Antigravidade Muito maneiro Waterpark Que eu diria que é a fase mais chata do jogo Porque tem muita água E é meio sem graça Sweet Sweet Canyon Que é a fase do Sugar Rush Do Wrecked House É a fase do Sugar Rush Não é a fase do Sugar Rush Mas é muito parecida A fase do Doce Trump Ruins Que eu achei muito maneiro também Essa fase Muito maneiro Muitas possibilidades de caminhos Você anda debaixo d'água Você anda de lado Você sai voando Muito foda A Mario Circuit Do The Show Também achei nada demais Toad Harbor É maneiro Pra caramba Twisted Mansion Eu amei essa fase Porque essa fase O próprio nome já diz De Twisted Então ela é toda espiralizada Tem várias passas Com movimento Pô, é muito foda Várias coisas de antigravidade Shy Guy Falls Que eu acho que é uma das Fas mais legais de jogos também Que você sobe uma Você sobe a cachoeira A cachoeira ao contrário Que nem a La Shiryu É, que nem o Shiryu, cara Você usa a sua antigravidade Pra subir É Pra passar pela Por mais de uma Eu acho Cachoeira ao contrário Sim Muito foda É, na Star Cup Nós temos o Sunshine Airport Que é muito bom também O aeroporto lá Do De Delfino Island E ainda acho estranho Que existem aviões No mundo do Mario Kart Dolphin Shows Que é a fase Que tem super jazz Mas eu não gosto muito dela Porque ela é muito Debaixo d'água Qual é Dolphin Shows? É aquele que você pode Ficar pegando turbo Nas arrolinhas Não naquela enguia gigante Sim, na enguia gigante Sim, na enguia gigante É, achei ok Ela é True Dome Que é uma fase bem maneira Que é tipo Super Rave Zona Ah, sim Vamos dizer que o layout dela É super legal É Vamos dizer que o layout dela É super incrível Mas ela tem um visual Muito legal E várias coisas Antigravidade Uns trechos Completamente F-Zero Então as coisas que a mais Vem do jogo é Caralhos, poderão estar no F-Zero Caralhos, só uma ponte de F-Zero Caralhos Porra, olha F-Zero aí Temos a Mount Warrior Que eu diria que é a melhor fase do jogo Que é também ponta a ponta Que é a ponta a ponta Descendo uma montanha congelada Você começa lá em cima E vai descendo Inclusive você começa Você começa num avião Cargueiro, foda-se Aí você Cai na foda Lembra um pouco Mario Sonic E Olympic Games Eu diria Lembra um pouquinho Ah, o ambiente Ah, lembro, lembro sim Mas é uma fase muito legal Você vai dar um rio até o final É super rápido Super divertido a fase Muito legal Cloud Top Cruise Que é uma mistura de Sky Garden Com mais coisas novas É muito boa essa fase Muito maneiro Bone Dry Dunes Ok, não acho essa fase nada especial É, mais uma fase de Egito É Bowser Castle Cara, o Bowser Castle Joga é magnífico Muito foda Magnífico Aquela estátua do Bowser Socando a pista É muito foda A estátua do Bowser Ela soca a pista no trecho E a pista faz uma wave Cara, que E você pode pular aquela wave Pra poder ganhar tudo Que ele é lindo Lindo, fucking lindo E a Rainbow Road Que a Rainbow Road Joga é engraçada Eu diria Que ela é no espaço Ah, eu esqueci de falar A Mario Kart 7 A Rainbow Road do Mario Kart 7 Eu gosto Porque ela é muito variada Inclusive tem planetinhas Ela é meio Mario Galaxy Mario Galaxy Então ela é bem variada E no espaço Ah, eu acho que todas As Rainbow Road São no espaço, não? Mais ou menos A do Mario Kart Do Super Mario Kart É no limbo A do Mario Kart 64 No limbo Não, a do Mario Kart 64 É no espaço Cara, não vejo nem a estrela Como não vejo nem a estrela Tem constelações Inteiras Aquilo são constelações? São, cara Aquela coisa do Tipo, Yoshi O voador É uma constelação? É Cara, não Aquilo é uma constelação É uma constelação, cara Qualquer coisa Caralho Não Tanto que numa versão do Wii U Ah, como tem trem Foda-se na versão Ah, no remake Mas são fogos de artifício A do Double Dash É em cima de uma das fases Inclusive É tipo, em cima de uma cidade Ah, verdade É verdade É a noite E a do 7 é no espaço É, ok A do Wii é no espaço É, a do Wii é no espaço A do Wii é no espaço É, mas também, sei lá Metida Margar Metida Margar É, mas a Rainbow Road Desse é tipo no satélite A parada meio zoada Sim Uma estação espacial É, a pista não é Tipo, ela não é colorida Ela tem tipo LEDs coloridos Eu gosto Eu gosto dela Eu gostei muito dessa Não vou dizer que é melhor A Rainbow Road não Mas eu gosto dela Gosto muito mais que a do Wii E as copas de retrô tem Mundo Middles do Wii É Ah, Mario Circuit do Game Boy Advance Gostei porque eles adicionaram Uma curva antigravidade Eles fizeram o remake Na porra toda Todas as pistas que eram Meio sem graça E planas Eles colocaram alguma coisa Antigravidade Pra dar uma variada Chip, chip, beat Cara, tem muito chip, chip Do Death Ok, nossa Melhor fase também Toads, fucking, turn, bike Ficou muito foda Foda Apesar da pista ter ficado Estupidamente larga Larga e reduzida O comprimento Quase todas as pistas do 64 Ficaram mais Menos Mais curtas Mas ficou muito Mais divertido Do Toads, man, bike Infelizmente ela não ficou Tão impiedosa Contra a área do 64 Ela tá muito mais tranquila Acho que tem várias partes Que você pode pular Metade da fase Só passando do lado Assim, você ignora Não, agora tem carro Com prancha de surf Você pode passar por cima dele É Os ônibus não ocupam Mais toda a porra da pista Exatamente Porra, era maravilhoso Você no 64 Tinha dois ônibus chegando Perto de você Andando no meio deles Assim Dava aquela miradinha Você naquela miradinha Passava no meio Direitinho Não encostava em ninguém Cara, era muito foda Banana Cup Tem a Dry Glide Desert Do GameCube Que era legal Legal A Donut Planes 3 Dependendo que eu gostei bastante Ela é linda Royal Fucking Raceway A Royal Raceway Outra também foi um pouco encurcada Mas ficou divina A Royal Raceway ficou linda Demais Partícula pra caralho Pra todo lado Pétalas de rosas voando E aquela rampa E tudo, cara Tudo Você infelizmente Não pode entrar no castelo Pois é, achei isso escroco Mas é foda É D.K. Jungle do 3DS Que é bem legal também O Ario Station do DS É Sei lá Não é a fase que eu queria Sherbet Land do GameCube Também é outra fase Ok, só Uhum Music Park do 3DS Foda Essa fase é maravilhosa Yoshi Valley do 64 Foda Apesar que eu acho que ela ficou Muito mais fácil Sim, ela tá muito mais fácil Ela ficou muito mais larga Escurta E com menos perigos E ela perdeu um pedaço dela Porque virou um canhão Sabe por quê Ah, é verdade Eu não sei por que fizeram isso É E pra fechar Tick Tock Clock Que ficou maravilhosa O remake dessa fase Ficou lindo Piranha Planet Live Que é ok Também eu gosto Essa frase A gente lá de maneiro Grumble Volcano Acho que tinha outras fases pra escolher Mas a Grumble Volcano ficou legal E a River Rose do 64 Que Para tudo Ih Eu não gostei tanto assim Xiii Por quê? Xiii Por quê? Primeiro Reduziram o tamanho da fase A fase já era comprida Mas reduzeram o tamanho dela Segundo A fase é uma volta só Ela é ponta a ponta Ela é ponta a ponta Como se fosse Então A fase é linda Magnífica Muito foda Mas eu reduziu o tamanho da fase E mudaram muitas coisas Não tem mais chomp chomp correndo Os chomp chomp ficam quicando Num lugar só Sério? É E Tem o trenzinho Meu trenzinho foi só decorativo A fase ficou bonita pra caralho Óbvio Mas Ela acaba muito rápido Ela acaba rápido demais até Porque é uma volta só Aí eu falei Cara Tem que ter o meio termo Ou vocês reduzem a fase E botam ela em 3 voltas Ou vocês deixaram no tamanho original E botam É Botam uma volta só Pois é A única vantagem que eu vi É que eles não deixaram a fase inteira Com o Quad Rail Que não tinha Ah sim Isso é uma coisa que eu achava ruim Do 64 É que Tinha aquela barreira De proteção Na pista inteira Não sei porquê Mas sabe porquê? É pra não cortar caminho Porque tem vários trechos Da Rainbow Road Do 64 Que você pode pular E cair na parte de baixo Da pista Que é muito mais na frente Inclusive você podia No 64 Você tá naquela rampa gigantesca Que começa Naquela descida Aquela descida Tu pula Aí E tu atravessa Alguma apenação da fase Que cai embaixo Tu botar um bloqueio Isso não é tão difícil Ah porra No próprio Gran Turismo 6 Tem algumas pistas Que você podia Literalmente Furar a pista inteira Dando uma volta assim Tudo bem No caso tem patch Mas Tinha outras maneiras Eles podiam ter previsto Que ia acontecer isso Ou botar barreiras No meio da pista Pra evitar que você Quando passasse aquele ponto Você voltava Pois é E Battle Mode Eu diria que a grande decepção Do jogo É o Battle Mode Eu tava esperando pra caralho O Battle Mode Pois é Eu queria um Battle Mode De verdade Porque eles estavam acertando tudo Mas não O Battle Mode Nem pista de Battle Mode Tem O Battle Mode É nas próprias pistas de corrida É Por ponto Se não terminado Sim É por ponto Você não sabe dizer Quem tá em primeiro Quem tá em segundo Quem tá em terceiro Foda-se Você sai jogando E no final O jogo meio que decide Quem ganhou E é nas fases Então você fica mais tempo Correndo na contramão E procurando as pessoas Ou As pessoas ficam só em um pedacinho Da fase jogando E se matando É E aí qual o grande objetivo Você ter a fase inteira E mesmo assim Não são todas as pistas Ah verdade Só são algumas Porque tem pistas que Tem Como é que eu não Tem rampas E pulas E eles não ajeitaram as pistas Então são as pistas simples E acredite se quiser Mas Yoshi Valley É uma delas Imagina você jogando o Battle Com duas pessoas No Yoshi Valley Você nunca vai achar ninguém O que eu quero fazer E não tem mapa Ah E não tem mapa Então Não tem mapa Não tem ranking O Battle Mode É a grande decepção Do Mario Kart 8 Na minha opinião Mas cara O modo online dele É magnífico Funciona muito bem Funciona muito bem A gente jogou com uma porrada De gente de outros países Japão, Alemanha, Estados Unidos Não Lag free É zero de lag O Wii é o 2GB lag Do DS Do Mario Kart 7 Agora o do Wii E o Wii tem problemas sérios Do Wi-Fi Na minha opinião Cara Não vi um lag sequer E a nossa conexão Baixando Explodindo coisa E não tinha um lag sequer É impressionante Isso é verdade Isso é verdade É justiça Eu espero que o Smash Tenha um online tão bom Mas cara É isso aí Mario Kart 8 É muito recomendado Ele vendeu Quantos milhões Já 2 Já passou de 2 milhões Então E acho que 20% Acho que todos os Wii U Ou mais Já estão com o Mario Kart 8 Ajudou a vender Vendeu 4 vezes mais o Wii U No lançamento do Mario Kart 8 E é um jogo Que fez muita gente falar Não Agora eu quero outro Wii Sim Agora eu quero outro Wii E é cara O jogo é foda O jogo é foda Sim Muito bom E cara Acho que no geral é isso Vamos então As perguntas Bônus Para a gente finalizar O podcast Estrela bônus Vamos lá Que é 1 2 Qual o seu Mario Kart favorito Mario Kart 64 No meu caso Eu diria que o Mario Kart 64 Ainda Cara eu não sei Eu fico assim Pau a pau com o Mario Kart 8 Sabe porque que o Mario Kart 8 Não é melhor que o Mario Kart 8 Por causa do Battle Só por isso Tem outras coisas do Mario Kart 8 Que me incomodam Por exemplo Eu acho que a interface do Mario Kart 8 É muito simples Em relação aos outros jogos Os outros jogos Não tem opções Não tem opções Não tem modo opções O jogo não tem modo opções E ele é incapaz de salvar O seu preset de controle Você tem toda corrida Que pausar Eu não quero jogar controle de movimento Controle de movimento A coisa escrota Bota no direcional Vamos jogar direito Porra Toda vez que tem que começar uma copa Tem que fazer isso Isso é chato Sabe Cansa Pô Usa o Gamepad Completamente inútil Até o Gamepad Virar uma buzina gigante É O mapa A única utilidade É você cagar e jogar o Mario Kart Mas enfim Porque ele virou na tela Tirando Se o Mario Kart Eu tivesse um Battle decente Ele seria melhor que o 64 Ainda tem algum Saving Grace Pro jogo Que eu esqueci de comentar Que é DLC No Japão Rolou DLC Do kart Mercedes Foda-se Do Mercedes Até agora eu não vi esse kart Aqui no ocidente Nem sei se vai sair Foda-se da puta Espero que saia Inclusive com uma propaganda Super awesome Que eles fizeram É E Já tem alguns jogos Da Nintendo Que tem DLC Então Existem altíssimas esperanças De que o Mario Kart 8 Vai ter DLC E cara Se tiver DLC Por favor Nintendo Faz o favor E de vender copas E cartas E personagens novos Cara Pode ser DLC Via Amiibo Eu não me importo Sabe É verdade Os Amiibos Eles falaram que vai ter Funcionada no Mario Kart 8 Tan 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 Você não tem amigo Sei lá Do Pikachu Será que isso vai poder jogar Pikachu Pikachu no Mario Kart Cara E se você fala Cara Se o Buu pode dirigir Sem perna Se o Funk Kong Pode estar no Mario Kart O Pikachu também pode Pois é O Funk Kong É meio aleatório Mas cara No geral Acho que Espero que Entre Pikmin 3 Wind Waker O Ipariu O Iphakiu E o New Super Mario É New Super Mario É Então vale a pena comprar Também se ainda não comprou Se ainda não tem o Wii U E cara O jogo tá maneiro E eu tô esperando Talvez passar esse período Pra ter DLC Eu realmente quero Que role DLC Em breve E DLC Tipo copas novas Personagens novos E cartas novas De preferência de graça Mas se puder ser pago Eu não me incomodo de pagar Nem um pouco Se tivesse o Zompass Eu pago Se tivesse o Zompass Eu falo 60 dólares Zompass Foda-se Toma Eu dou 60 dólares Tá aqui Tá aqui Fica com o troco Fica com o troco Seu animal E pior Mario Kart Mario Kart Wii Caralho Mario Kart Wii Cara Não tem Cara Pior que eu acho Que eu vou ter que Concordar com você Eu não sei Eu acho que o Mario Kart Wii Porque ele tirou o Turbo E Ele tirou o Turbo Porque o controle de movimento É bizonho Porque o jogo é aleatório Porque o jogo é desbalanceado E o jogo é desbalanceado É Porque dizer que o Super Mario Kart É o pior Eu acho que é Não é justo Não é justo Não é justo Não é justo Você falar que o Super Nintendo É o pior Eu não curto muito Do Super Nintendo Eu sei que eu já joguei Eu meio que comecei a jogar Pelo do 64 Ele não envelheceu também Ele não envelheceu também Mas porra Fala que o pior é sacanagem Sabe O do Wii Foi uma decepção Eu tava esperando pra caralho Do Mario Kart Wii Falando caralho Mario Kart Wii Agora sim O Wii vai engrenar Caralho Porra A Wii já tava engrenada Há muito tempo É Então o Mario Kart Wii Vendeu mais Eu me diverti mais jogando Double Dash Me diverti mais jogando Super Circuit Me diverti mais É o do Wii também Eu joguei um pouco Eu não fiz tudo Eu não fiz tudo Do Mario Kart Wii Porque eu perdi a vontade de jogar Foi o único Mario Kart Que eu brochei No meio do caminho Verdade Verdade Qual a sua personagem Que mais gosta de jogar No Mario Kart? Personagem que eu mais gosto de jogar Vamos lá Cara Te falar que cada Mario Kart que eu jogo É um personagem diferente Não Eu também jogo Mas se você tivesse Sei lá O que você sempre jogava Luigi Luigi Cara Sabe por que? Ah é Porque ele é number one E aí eu esqueci de falar Do Luigi Death Star Do Mario Kart 8 Cara Que é uma das melhores coisas Que você já fez Inclusive deve ter ajudado A vender Mario Kart 8 Cara Porque virou uma porra De um meme na internet O caralho Por que? Por causa do replay Que você tem a função de replay Ah eu esqueci Até de falar Que não só tem a função de highlights Que é uma das novidades Como você ainda pode upar no Youtube Uau Sabe Nunca pensei em tudo Bem vindo a nova geração Nintendo É E nesses replays Você pode ver Os personagens olhando E zoando As pessoas que eles derrubam E o Luigi Cara Ele tem um olhar Ele tem um olhar De puro ódio Do tipo Vocês me fuderam Todos esses anos Toma agora Filha da puta O ano do Luigi Foda-se Adora O ano do Luigi Começou agora Cara Exatamente E a gente nem comentou Mario Kart 8 é lindo Absurdamente lindo Os gráficos são absurdos Cara Mario Kart 8 nunca foi tão lindo E eu acho que é um dos jogos Mais bonitos do Wii U Atualmente Sim É muito 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 lindo O jogo É impressionante Impressionante que eles fizeram Com o Wii U Trabalho E o trabalho de besta E o meu multiplayer de 4 players Não cai nada Tudo tem som Tudo tem música Os gráficos são todos bonitos Sim O que eu ia falar Ah sim Que personagem Pois é Eu sempre joguei com o Yoshi Sempre joguei com o Yoshi Só que Depois de um tempo Passei jogar um pouco com o Mario Porque muita gente brigava Com ele Porque eu queria jogar com o Yoshi E eu gosto muito do Dry Bones também Não sei por que Porque o Dry Bones Sei lá Eu acho que ele não fica falando Ele só Ele só faz Ele faz Ele faz E o Rob também é muito legal Eu lembro que eu estava jogando o Rob do DS É Eu gostei de jogar com o Larry No Mario Kart 8 Com os gameplays Eu gostei de jogar com o Mario Kart 8 E Porque sei lá Eu gosto dos Kooplings Eu acho que eles foram Uma excelente adição Eu acho que eles são muito fodas Todos tem personalidades Todos são divertidos E aí só mostra Foda-se né Vai todo mundo E a mãe deles também Daqui a pouco o Bombe Home Vai estar jogando também Aquele bichinho que Aquela topeira Que usa óculos escuros Também vai estar jogando Daqui a pouco Todo mundo vai estar correndo Daqui a pouco Vai ter o Art Do Super Mario 2 Jogando Andando no Kart Também Acho que é isso Tem mais algum outro Pior personagem É Pior personagem Pita e Piranha Pita e Piranha Cara não Pink Gold Peach Pela falta de criatividade Eu acho Assim É bem tipo Lado nível Eu diria assim Tem Eu acho que Se não Queen Bee Eu acho que é pior Assim A Queen Bee E a Pink Gold Peach São pura preguiça mesmo Não Mas a Queen Bee Foi modelada A Pink Gold Peach Não Eles só pegaram E trocaram a textura dela Trocaram o shader Botaram o shader de metade Tomar no cu Não tem nem Eles pediam Daqui a pouco Vai ter tipo Metal tudo Metal Yoshi Metal Bowser Metal Bowser Foda Sabe cara Nem se dá no trabalho Eu não sei porque o Peter e Piranha Sabe Ele é tão Big The Cat Mas eu acho que o Peter e Piranha É um personagem ruim No geral Não é só no Mario Kart Mas a Pink Gold Peach Pra mim É o cúmulo da preguiça É o cúmulo da preguiça Melhor pista de Mario Kart Nossa Puta merda Esse aqui é difícil Cara Esse é difícil pra caralho Eu pego umas 3 pistas memoráveis 3 pistas memoráveis Topo da cabeça Ih caralho Topo da cabeça Royal Raceway Royal Raceway É Porra Sei lá Rainbow Rose Do 64 E Eu vou falar É Caralho Qual o nome Porra Porra Ah A Sky Garden Do Mario Kart 8 Acho que o seu nome Cloud Top Cruise Cloud Top Cruise É melhor Ah sim Eu também tô muito na dúvida Eu vou aqui de cabeça Assim O que eu lembro É A Walla e de Pinball Acho que muito legal É Eu acho que a Rainbow Rose Do 64 Também é Magnífica E deixa eu ver Tem mais alguma Do 64 Com certeza É porque do 64 Tem tantas que são Fodas pra caralho Sabe É difícil Pois é Ah não sei Eu vou pensar aqui Daqui a pouco eu falo E pior pista Ou piores pistas Na sua opinião Mais chatas Piores pistas Rainbow Rose Do Wii É muita gente odeia Essa pista mesmo É Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um Acho que é o O Ario Coliseu O Ario Coliseu É uma do Gamecube Eu acho Tipo é É Porra não botei Baby Park Nas favoritas Cara Baby Park É posso botar Baby Park Pronto Já completo É porra Baby Park é foda demais Ah cara Olha Tem várias fases chatas Tipo a culpa cape Pra mim é muito chata Eu odeio essa fase Culpa cape cara Eu odeio essa fase Culpa cape dá calafrios Cara Realmente Tinha esquecido isso Ah tem várias fases ruins Enfim Foda-se A gente também já falou Por alto Antes das fases Mas cara Acho que é isso Muito obrigado Por acompanharem Mais um do Bug Mode A gente quer saber de vocês Não só Mario Kart favorito O que vocês menos gostam Pista se vocês gostam Se vocês não gostam Personagens Vocês começaram jogando Qual Mario Kart O que vocês acham Do Mario Kart Wii É O do You Se vocês jogaram E sei lá Qual Mario Kart Mais memorável Lembranças Histórias Piadas Nem tive tempo Até pra falar De algumas histórias Engraçadas Que aconteceram Multiplayer Do Mario Kart A gente ficar Se xingando lá E quase Cando na porrada Porque ele Ficava jogando Casquinho Ou guardava Casquinho Só pra Ter atrás Aquele cara E zoar Aquele cara Exatamente Ou então Todo mundo fala Não bora montar No fulano Porque ele tá ganhando Ele nasce e morrer Multiplayer online Tem essas coisas Multiplayer local Que é o negócio Entendeu Bom pessoal Então é isso aí Vamos ler os comentários Do nosso último podcast Muito obrigado A todos aqueles Que vão ficando por aqui Que acompanham o Delogomold Desde então Ou que chegaram agora E novamente Não se esqueça De inscrever Nos comentários Like Compartilhar E se inscrever No canal Caso vocês ainda Não tenham feito Porque toda terça-feira Às 8h30 Saia o Delogomold De novo No nosso site Da Game FM No Youtube E pelo nosso feed Que tem um link Aí na descrição Ou no site Que é um feed Pra você se inscrever Tanto pelo iTunes Quanto pelo RSS Pra você receber Os podcasts Assim que eles saírem Então pessoal É isso aí Vamos para a parte De comentários Começando nos comentários Do site O João Pedro Ferreira Neto Falou A imagem ficou do caralho Muito perfeita As expressões de vocês Vale lembrar O podcast O passado foi sobre Sonic the Hedgehog Então foi A capa é bem divertida Cosmo da Silva Leite Comentou Não manjo muito De Sonic Joguei bem pouco Mas gosto Joguei pra caralho De corrida Tem fase que não é de Deus Tudo que pariu Enfim Bom podcast E como sempre O Alan transa de costas Não sei de onde você Tira isso Mas tudo bem Mas sim O Sonic Transformer É muito bom O PS São Claudino Falou Fulfish é uma xiliquenta Só que se chegou Um podcast atrasado Mas sim Ele é uma xiliquenta Ele falou também Que Sonic O final era Sweet 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 E aí sim Essa música é do Dreams Come True Aquela banda japonesa É muito boa Ele falou assim Ah agora Pra não perder a tradição Vou falar Half Life 3 Já que as pessoas Não comentam mais Ah sim E ele falou também Que ele conheceu O Sonic no Master System E se hoje Eu jogo videogame É por causa desse Bendito game Pois ele era alugado Eu queria porque queria Ter aquele game espetacular Que me marcou pra sempre Só consegui pegar esse jogo Em 2004 Adoro esse modo de jogo Pelo menos pegou Caraca hein Pera aí Que ano que saiu? Foi em 91 Ou seja Levou uns bons 13 anos Pra conseguir o jogo Caralho Acho que do que nunca In Forever Ficou menos tempo Em desenvolvimento É E bom O que mais aqui O PSP fez um Flood absurdo Aqui nos comentários É Ele falou que Sonic & Lish Na opinião dele É o segundo pior jogo Que ele já jogou Porra Ele quer que a gente faça Gameplay de Lost O WoW É porque não tem muito Assim o que fazer Mas pode não fazer uma hora Ele falou Ele achou que Sonic Heroes É uma merda Ele odiou Mais do que os outros 3Ds do Sonic Sonic Heroes A hora que eu tô do 26 Se você jogou no PlayStation 2 Tá explicado Ah sim Ah caralho Faltou de falar do Sonic Pocket Adventures É verdade Sonic Pocket Adventures Pra Neo Geo Pocket Caraca Eu esqueci completamente Como é que a gente esquece do jogo? Não sei Esqueci desse jogo Cara eu já joguei esse jogo É muito bom Eu lembro que os gráficos Eram muito legais Pra época Eu só achava engraçado Que o jogo Era o Sonic 2 Basicamente Então sei lá Sei até Acho que Perto da Rio Top Depois de sei lá Já tinha um Scrappy Brain E acabava o jogo Caralho Era meio assim Meio Acabava do nada Ele só tinha sei lá Seis fases E o Petman está comentando A parada que é verdade O único jogo de Sonic Que recebeu 10 até hoje Foi esse Pela HGN Sério? Sim Eu nem acho que ele merece a 10 É um bom jogo só Eu hein Ele também comentou Que o Sonic 3D Blast Não é um jogo ruim Ele só não serve Pra ser jogado No controle de Mega Drive Se fosse na lógica Ele melhoreia bastante Concordo Mas foi mal Aquele jogo não é um jogo de Sonic Todo mundo sabe disso Vamos então Para os comentários do YouTube O Leonardo Lourenço Tavares Falou assim A SEGA realmente é um idiota Sonic 4 é um outrage Ela sabe que os Sonic Do Mega Drive São praticamente O santo grau dos fãs E não contém Sem lançar uma continuação Na versão digital Capenga Ainda deixaram pra Jimps Produzir o jogo No lugar do Sonic Team Ah é verdade É um dos motivos também Pelo qual o jogo é um nicho Foi lançado pra tudo Quanto é plataforma E só alcançou a marca De um milhão de unidades Um ano depois Já Sonic 4 Episódio 2 Foi tão mal recebido Que a SEGA fez a promoção Em seu fórum oficial Onde ela dava Um pôster Pra que comprasse Quatro cópias do jogo Quatro fucking cópias Do mesmo jogo Cara Eu não sabia dessa Caralho Nem sei quanto vendeu Mas deve ter sido um desastre Só prestou Por rir da cara Do Ken Balogo Acho que é o nome desse Que fez o Tails na barba Pra promover essa bomba Cara Que merda É cara Ainda bem que Para o episódio 2 Espero nunca mais ver o Sonic 4 E ainda espero o dia Que a SEGA Chega e fala Gente Esse é o Sonic 4 De verdade Então o Sonic 4 Sei lá Romano Entendeu Sonic 4 Daniel Martins Vidal Ferris Falou O meu sorriso Foi nível Creeperpasta De felicidade O Daniel Nelson Ramos Falou Ei Vocês vão fazer o last Episódio do Sonic 2006 Vamos A gente ainda não gravou ele A gente vai gravar Mas agora Agora que a gente já está Voltando a se organizar Eu vou voltar Com os gameplays Eu vou gravar Deve dar de 2 a 4 episódios Eu imagino Sim E vamos terminar essa bagaça Não desistimos Sou foda foda Aí é porra Sempre fui mais de Mario Mas a minha namorada Cresceu jogando Sonic E não conseguiu jogar E não conseguiu jogar Mario Já eu cresci jogando Mario E não conseguiu jogar Sonic É bom que é Sei lá Cada um joga Meia namorada Tem um estilo de jogo Mais afobado Que não pensa em seus movimentos E só sabe correr Coitada Ela não sabe de nada Somos o Romeo e o Juliet Do mundo de dentro Só por favor Não se mata aí no final É Exatamente É E nem vem falando Que Sonic é Mindless Porque não é Você tem que ter um pouquinho De estratégia Sim Porra Ainda mais o latão Do Sonic 3 Ainda mais o latão Do Sonic 3 Oscar RR Em matéria de gráficos E áudio Realmente se comparando Super Nintendo Mega Drive Não tinha praticamente Nada que batesse de frente Mas além de Sonic Que havia Comic Zone Abração Caralho Comic Zone Não é só Sonic Que o Mega Drive tinha Comic Zone era foda Jogos da O Gunstar Heroes Da Treasure É foda Vector Man conta Vector Man É É tipo Crysis O jogo só é bonito Ele é uma merda Ele só é bonito Ele é uma merda Vai ter uma pera Tem o Shakespeare Mas era bonito também É Só tinha um barulho de peito Vai ter um barulho de peito Ele era meio duro Com o jogo de jogo E Comic Zone É assim Ele durava só Quinze minutos Eu lembro que os eram Muito rápido É ruim Ele durava só Não sei não Horas e horas O jogo é difícil pra caralho Sim Mas depois que você Cara Eu joguei tanto aquele jogo Que eu lembro que os eram Com o pé nas costas Hoje em dia Eu não consigo mais zerar Mas Eu lembro que não era O jogo não é curto Eu lembro que Não, não Como é que se eu Uma hora Eu acho que menos você zerava O problema é você conseguir o final O final bom Digamos assim Porque porra Complicado pra caralho Como é que era? Você lembra? É que você tinha que Você tinha que matar o vilão Antes Da molezinha se afogar Eu acho que eu já consegui já Eu já consegui Eu zerei fazendo o final bom Não é mais difícil que o final do Chacan Você tem Streets of Rage Streets of Rage é foda Não é mais difícil que o final do Chacan Eu acho que é o final O true mais difícil de ser conseguido na história Você tem que matar a morte Sei lá Não, você tem que matar a coisa Sendo que só tem uma chance Senão você tem que jogar tudo de novo E depois de matar Que é quase impossível Você tem que esperar Não sei quantos minutos Pra tela revelar Ah Porque antes de ter uma tela Ela fica parada E você fala Ah, acabou o reset É, mas não É verdade Foda-se Mister House Acho que Uma menção roda para Sonic É a fanfic De ciclopédia Chamada Sonic Future Ou Sonic Armageddon Apesar dos textos estarem datados É bem legal Nunca ouvi falar Vou dar uma conferida Porque eu já li muitas fanfics Do Sonic Inclusive eu já escrevi uma Ah Ainda não terminei Mas eu gostava muito dela O Pat Nunes falou de novo Por aquilo que parece O Sonic 2006 É o terceiro alenso dos games Que eu mais odeio Pois é Sonic Heroes Tem que passar É, como é Tem que passar aquela tela imensa E bugada Sem poder tomar um hit Para perder a chave bônus Terrível Enorme Repetivo É E claro O chão feito de gelo Que escorrega tudo Deteste esse game Cara Você não pegou as chaves Ou seja lá o que for Com o Team Rose O segredo do jogo é Team Rose O resto Realmente Joga um pouquinho Escorregado Márcio Rossi dos Santos O primeiro contato Que eu tive com o Sonic Foi a versão para Master System Mesmo vendo a diferença Tinha do Mega Drive Eu curti e joguei por muitas horas Principalmente quando ele usava A Asa Delta no Sonic 2 Um dos melhores na minha opinião Foi uma experiência fantástica Foi uma coisa foda João Vitor Bertoco Acho que é esse É, é isso A cronologia da história é Sonic 1, 2, 3 e Knuckles Adventures DX Adventure 2 Heroes Shadow Red Rock Sonic 2006 Unleashed Colors Genesis Lost World No site do Planeta Sonic Diga os fatos desses jogos Se vocês quiserem dar uma olhada Aqui está o link Aí o Petinho descomentou Não leve o Planeta Sonic Muito a sério Vitor É O Silver é um fã-boy maluco E fala um monte de besteira Se você não concorda Com ele, ele é o posto E bane você E eu hein Aí ele Aí o João falou É, se você acha A questão é a seguinte É É mera especulação Não existe Uma cronologia oficial A única cronologia pseudo-oficial É a de Sonic 1 e Sonic 2 Ainda mais que O Sonic já teve tanto reboot Que é complicado Você estabelecer uma timeline Precisa pra ele Ainda mais que Por exemplo Sonic 4 É com o Sonic novo Que o Sonic Generation Já mostrou que não é o mesmo Sonic No Sonic velho Pança de chope É verdade Então foda-se Dá uma zona É, cara Não faz muito sentido E não tem tipo Buscar sentido Eu já admiro que Zelda Tem uma timeline Pra mim nem tinha que ter Nem Resident Evil Da timeline Que deveria ter Função Nicolas Santana Muito bom podcast Eu nunca fui muito fã De Sonic Cresci jogando Mario É, o avatar dele é o Mario No PS2 Jogando Mario No PS2 Agora eu tô jogando Sonic 2 para a tablet Os controles são muito bons É bem difícil morrer Porque apertou Pra direção errada É verdade Já tentei jogar Sonic 2 no meu Galaxy Y Fudido E até rodou Mas fica muito lento O mais bizarro É aquela música Que a música não ficou lenta Isso é obra de Deus e demônio Também tentei jogar online Com um amigo E ele no tablet dele E eu no Galaxy Y Fudido Quando o jogo começou Eu parecia que tava com Um milhão de ping na tela Do meu amigo Quando ele terminava a fase O contador restante Passava mais rápido Do que o meu Então quando ele acabava Eu ainda estava na metade Isso bugava o jogo todo Caralho Agora eu já tenho Meu tablet feliz E o Rodo Sonic 2 Travendo a Death Egg Porque eu morro pro Eggman Vocês tem uma dica pra eu passar? Tem que treinar, cara Quando tem um anel Tem que ser bom Tem que ser bom Infelizmente Porque a Death Egg É feita pra ser uma fase difícil Pra caralho Cara, é totalmente passável Eu passava Dá, mas é só você É, cara Cuidado com os O que você tem que tomar cuidado Na verdade É na hora que você for bater No Robotnik Porque o robô dele Às vezes Ele, como ele fica andando Com a mão dele pra frente Pra trás Você tem que tomar cuidado Pra não pular Quando a mão dele estiver Indo pra frente Porque aí tu bate no espinho E é morte E o ponto é meio zoado É meio zoado Exatamente Mas não é tudo É assim É só a cara É repetitividade Você tem que ficar treinando Agora indo pro Sonic CD Porque diabos botaram forró Na primeira fase Porra, aquilo tá longe De um forró, cara Sério Ok Cara, se aquilo fosse forró Eu ia ouvir forró Aquilo é música japonesa retardada Eu acho que é o gênero dela Eu não joguei muito Mas um amigo meu mostrou Que dá pra colocar as músicas No Sonic CD É, tipo Chega, Luiz Tipo, ele colocou a música Never gonna give you up No lugar da música Quando termina Com toda a esmeralda Eu não sei como funciona A questão é a seguinte É, eu não sei Eu não sei se é no Sonic CD original Ou no de Android Mas basicamente Sonic CD Pega as músicas do CD Então Se você pegar o CD E trocar as músicas do CD Vai trocar as músicas do jogo Simples assim É, e eu acho que o do Android É mais ou menos assim também E o Sonic 2 A música não deve ficar lerda Quando ele jogou Porque o jogo deve carregar as músicas Antes de carregar o resto do jogo A música deve ser carregada De forma diferente O Sonic CD carrega a música De forma diferente Exatamente É Vou até indicar o podcast pra ele E talvez ele comente Sobre esse negócio Eu sou uma das únicas pessoas Que achavam que o Tails Era mulher sim Me julguem Agora algumas sugestões Primeiro O passado das grandes empresas Ah, sugestões de podcast O passado das grandes empresas Como EA, Activision e Nintendo Bom, a EA a gente já fez É um podcast chamado Electronic Arts Sim A da Activision não E a Activision a gente falou um pouco Na época do podcast Sobre Atari E da Nintendo A gente nunca falou Segundo Cheat Codes A evolução dos códigos Experiência com código É bom, mas vamos ver Talvez depois a gente chegue no podcast Terceiro Se mais pessoas de Game FM Tivessem filhos Deve fazer um podcast De filhos e videogames É Quem sabe daqui a uns 20 anos Eu espero É Quarto Podcast número 100 Teria que ser Restoreptive e Game FM Não A gente já falou que vai ser Um tema especial Que vai dar altas tretas Quinto Remakes de podcasts Com pessoas diferentes Isso daria uma chance De mais pessoas comentarem Já que agora os comentários Tem 40 minutos ou mais É Uma possibilidade Veremos E sexto Jogos Ruins Enfim Tanuri 5 Eu acho que até sei quem é Deve ser o Victor Tanuri Que é o cara conhecido Excelente podcast Gostei muito Principalmente do fato de falar Sobre a minha fanquia Favorita dos games Não tem muitas questões Para levantar Exceto que vocês chegaram a citar Mais pela confusão Que Tails Barriga de Chop Não falavam no Sonic Generations Na verdade O único personagem que não fala É o Sonic Barriga de Chop O Tails Barriga de Chop fala? Eu não lembro disso Achava que ele não falava Eu não lembro agora Agora que você falou Vou checar O Sonic Barriga de Chop Marca registrado Meu jogo favorito Da franquia É o Sonic 1 De Mega Drive Na verdade Antes de nascer Minha irmã já tinha o console E já jogava o game Então o jogo Não era necessariamente meu Passei anos e anos Jogando o mesmo jogo Só consegui usar ele Bem depois Jogando no emulador A Final Zone É complicadinha Até hoje Eu tenho traumas Na Leibrand Ah Leibrand Tem uma história engraçada Em relação ao Sonic 2006 Comprei o PS3 de 2011 Que por causa Do Sonic Generations Que até então Tinha sido só Anunciado para o Xbox 360 E PS3 Pois é Um dia Depois eu comprei o PS3 E anunciaram O miserável jogo para PC Então eu deixei A versão do jogo Para o PS3 de lado Resolvi que ia comprar Outro jogo Até um tempo atrás Tinha uma locadora de games Perto da minha casa E lá tinha o Famigerato Sony 2006 360 Eu não cheguei a jogar E tinha noção De como bosta era Vi um maluco jogando E não tinha visto os bugs E me perguntei Não é possível Tá muito bom Acho que é forçação de barra A galera fala que joga uma bosta Pois é Mas era a versão de 360 O jogo lançou na época Em que diziam Que era impossível Programar o PS3 E fui lá Comprei por 100 reais Uma versão nova Lá cara do MercadoLibre Antes de você continuar Eu vou comentar o seguinte Sim A versão de 360 É melhor Do que a versão de PS3 Mas ela é tão bugada quanto Só que a versão de PS3 Tem slowdown Pra caralho Travamentos pra caralho E vários problemas de gráficos Sérios Então é pior Do que a versão de 360 Sim E quando eu comprei O PS3 Ele veio com o Sonic 360 O Sonic de Red Logo Eu falei Cara Não deve ser tão ruim Porque eu olhava Vi as screenshots E falava Cara o jogo não é tão ruim Não o jogo é ruim pra caralho E vocês que viram Quem viu o nosso gameplay Sabe que o jogo é ruim Bem E o que realmente aconteceu Até hoje eu não consigo passar As missões de coragem Do Sonic Não consigo passar Do minha fase do Shadow Porque é muito bugada E estou preso E estou preso na Fallout Com o Silver Mais por preguiça É Foi um dos dinheiros Mais mal investidos Da minha vida Mas ainda valeu Mais a pena que Titanfall E o Pat Winsch Que comentou Falava sim Os Tails Todos os seus falavam E o Tails clássico Tinha a voz de bebê É Cara Pois é Infelizmente Sonic 2006 É um lixo Eu só estou zerando mesmo Por causa de vocês E por causa do gameplay Porque eu tinha abandonado O jogo também E a fase Da Floresta com o Silver É infernal É infernal A primeira vez que a gente jogou Sem gameplay Sem por nenhuma A gente parou na fase Da Floresta com o Silver E foda-se Desistiu Porque a gente já estava Digamos Já estava com o moral Destruído Por causa da porra Da Crysis City Do Shadow Rodrigo Mas cara Eu vim instalar Sonic Generations Hoje Quando chegar em casa E vou ver Se tem os barriga de show Que fala Eu acho que ele fala sim Acho que ele fala sim Rodrigo Bessa Fala trio Como estão? Agora só são dois Porque o Rodrigo morreu Não, ele não morreu Mas ele está Em um lugar Que ele pode morrer Curti o podcast Nunca fui muito fã de Sonic Mas sempre apreciei A força e vontade da Sega Para emplacá-lo Em uma época Em que o mercado Era controlado pela Nintendo Enfim Hoje eles meio que Cagaram no pau Cagaram no pau E Sonic saiu correndo Fora os rankings De termos dos piores jogos Já feitos Enfim Queremos que ele retorne Só agora Todavia a finalidade Do meu comentário É outra Queria pedir um tema Para um podcast No futuro Os CGs Pensei nesse tema Para relembrar Na Malador Uma incrível abertura Do Digimon World Para o PSX Para o PSX Em que garotos Banguelos Alguns até sem face Com péssima dublagem E bocas desossadas E protagonistas Com caras retardadas Jogavam com dedos articulados O joguinho de Digimon De seus divais Cara, eu lembro disso Deve ser meio assustador Eu lembro Cara, não é mais assustador Que a abertura do StarCraft E mais mal dublado Enfim Pode receber um podcast Falando de CG Ao longo dos anos Abraço Cara, é legal Mas só tem um problema Se as pessoas não viram o CG Não sei se vai ficar tão divertido Pois é A gente tem que pensar bem O que a gente vai fazer É muito mais legal ver É muito legal fazer um vídeo Sob isso do que fazer um podcast Exatamente Flávio Garcia Agora Antes de a gente começar A ler o comentário do Flávio Garcia Eu acho Assim Eu não vi por alto Mas por alto assim Dá pra dizer que esse Eu acho que foi O maior comentário Da história do The Bug Mode Eu acho que é Até o presente momento Eu acho que sim Eu acho que foi Cara, o comentário É fucking gigante Então Eu tinha que ter pego Um copo d'água Vamos lá Vamos lá Pelo menos ele sabe Usar pontuação O Mega Drive Não teve só O processador melhor Do que o Super Nintendo Por incrível que pareça O chip sonoro Era superior Por um simples motivo O chip de áudio Do Genesis Por muitos É considerado pobre E por outros Uma grande possibilidade Já sei até o que ele vai falar Vamos ver Se ele vai falar isso O fato é que Todo sistema que consta O APU do Genesis Era muito difícil De operar e programar Portanto Pouquíssimos compositores Conseguiam fazer algo Soar muito bem nele O APU Que é Audio Processament Unit Do Genesis Era um Yamaha YM2612 De 7.6 MHz Que dava 5 canais E um canal FM, PCM, Texas Instruments Que é o processador de som Do Master System Bastante usado Para vozes e efeitos Mas 4 canais de PSG Que é um gerador de som programável O aparato todo somado Tem o poder de processamento Bruto do Genesis Torna o CPU Um verdadeiro sintetizador Ampliando as possibilidades Dos compositores Ao mesmo tempo Dando muita dor de cabeça Já que o Genesis Só aceitava um canal de sampling E ainda assim Era bastante limitado De qualquer forma A qualidade fina Do som do Genesis Que é o Mega Drive Pra quem não sabe Pode até ser considerado superior Já que ele vai até 44.000 MHz Contra os 32.000 MHz Apesar Dos samples serem bem usados No Super Nintendo Poder fazer qualquer som Sem desforço Pois é Exatamente isso O Mega Drive Ele tinha os chips extras De som Só que quase ninguém Ou seja Quase como os núcleos secretos Do PS3 Do PS3 Ou 64 bits Do Jaguar Pois é O som do Super Nintendo Era um ótimo MIDI Dava pra identificar Bens os instrumentos Que aceitavam qualquer timbre Que pudesse ser gravado A saída era pobre 32 GHz O que tornava o som Meio abafado Nos agudos E pouco profundo Nos graves E sim Alguns jogos De Super Nintendo Sofrem de ecos Tem muitos ecos Eu diria Já no Mega Drive O processador central E a APU Trabalhavam juntos Processando em tempo real As ondas Com sintetizador Fazendo sons cheios E com profundidade Bem sólida Apesar de ser muito limitado E ter menos canais Normalmente Músicas com orquestra E guitarra Principalmente guitarra Soavam infinitamente melhor No Super Nintendo Já que era só gravar E copiar Prendendo cartucho Essa falha socialidade Também gerou Alguns compositores Preguiçosos Que não usavam Todo o potencial do chip E faziam músicas ruins Por exemplo Compare a versão De Mega Drive Super Nintendo Do mesmo jogo A maioria O som do Mega Drive Melhor Já que a percussão Os baixos Eram mais sólidos E intensos Com agudos Mais definidos Mas claro Existem exceções Como Rock and Roll Race E Street Fighter No qual Algumas músicas Possuam instrumentos Mais complexos Como as guitarras Que exigiam Pelo menos Três canais Do Mega Drive Para que fossem fiéis E eu comento também Não Cara Eu diria que a grande maioria Dos jogos Soa melhor no Super Nintendo Tem alguns Que soam maravilhosamente Bem no Mega Drive Sunset Riders Por exemplo Sunset Riders Top Gear 2 É um que eu acho Que é muito melhor No Mega Drive Mas tem alguns jogos Que cara Som de peito Mesmo assim Brabo E o Mega Drive É aquele problema Do som Às vezes tem que parar Para poder A música tem que parar Para poder ter som Para poder ter esse efeito sonoro Sonic 1 do Master System É muito mais difícil Do que a versão de Mega Drive Sonic 2 do Master System Eu nem preciso citar Eu só consigo zerar A primeira vez Nesse Sempre dava game over Na última fase Eu desistia Não A música Bônus do Sonic 1 Não tem nada a ver Com a música do Sonic CD You Can Do Anything É um remake Da fase Green Hills Do Sonic 2 do Master System É verdade Que também teve outro remix No Sonic Edge Na Mecha Green Hills Zone É verdade Logo depois Eu fui checar A música do Que é You Can Do Anything E tem razão É a primeira fase Do Sonic 2 Que tem essa música Não a fase bônus Do Master System Do Sonic 1 É que nem a música Do... É que nem a música Tema do Zelda O Canal of Time A música tema Sim Então o pessoal Acho que aquela música Muita gente acha Que é a música Da flautinha Da Warp Zone Do Mario Só que não Essa música na realidade É do Zelda 1 Quando você usou Uma flauta também Então na realidade O Mario está Fazendo uma homenagem Ao Zelda E o Zelda Voltou às origens Às origens Enfim Obrigado por ter Corrigido a gente Sim Sonic 2 na verdade É o Sonic O... Como é que é? Sim Sonic 2 seria na verdade O Sonic CD Mas não foi por falta De processamento Que eles queriam trocar ideia Mas sim por motivos de marketing O prazo pra entrega Do jogo estava Ficando muito curto Eles tiveram que escolher Entre um jogo foda Grande pra caralho Sim Esse é maior Do que a versão final Ou fazer o mesmo Market do Sonic 1 O Sonic Day É... Já que o Sonic 2 Foi chamado Sonic Tuesday, né? Que foi lançado Numa Tuesday Terça-feira Então eles escolheram A segunda opção Pois não teriam Como o jogo ficar pronto Até o dado do evento Outra curiosidade Que o Silver Sonic Era um Alpha Ou um Protótipo do Metal Sonic E o Mecha Sonic Era um Beta do Metal Sonic Isso é explicado Em um jogo de Sonic Mas não lembro qual era Pois é Por acaso Não me é estranha Essa história também Tá com cara de Sei lá De ser inspirado em Sonic Heroes Ou qualquer coisa assim Ou que foi no Generations Não sei Não, acho que É, não sei Não lembro Mas... É... Olha Eu... Eu parcialmente concordo Com você na questão Do Sonic CD Porque eu lembro Que eu já li Sobre o assunto E eu tenho quase certeza Que também envolvia O fato do processamento Do Mega Drive E ser meio cagado A questão de viajar No tempo E ficar um pouco complicado E o Sonic CD Dava mais liberdade Entendeu? Porque eu julgo Que o jogo vai ficar Grande demais Sega Sonic Arcade É difícil pra caralho No Sonic CD Você tinha duas maneiras De restaurar o tempo Era pegando todas as Time Stones Ou viajando No passado E quebrando todas as Mácaras de tempo do Egg É verdade Deus Esqueci disso São cápsulas no ato 1 e 2 De todas as fases E ainda tinha que destruir Todos os órgãos do Metal Sonic Não era obrigatório Para fazer o Final Bom É, tá certo Tá certo Verdade É verdade Esqueci que tem Os Special States Que são maravilhosos Que tem a música Muito legal Que tem que destruir Os UFOs E sim Você pode pegar As Time Stones Que dá no mesmo É verdade Tinha esquecido completamente É porque eu As últimas Os últimos Special States Eu achava muito difíceis Então eu preferia pegar O... Matar os bichinhos lá As músicas do Spinball Eu amava Quando eu era criança Quando jogava No meu Master System Mas Master System É bem melhor A música do Mega Drive Foda, cara Confesso que ele Achei super estranho Quando eu já estava Na adolescência Eu tive a oportunidade De jogar de novo E que merda Ah, porra Também Também tive a oportunidade De jogar no Mega Drive E não consegui jogar De tão ruim Mas eu achei A música melhor É, Sonic 3 E Knuckles É ótimo Super foda Melhor jogo de toda a série Melhor jogo de Mega Drive Melhor jogo que já joguei Na minha vida A primeira vez que eu joguei Foi Sonic 3 Separado do Sonic e Knuckles No Mega Drive Cor cinza Em 2006 e 2007 Logo em seguida Eu comprei um cartucho de pirata O original A 60 reais na época É, lembrando que O Eggman Egana o Knuckles Dizendo que Sonic é inimigo O Dr. Robotnik Resolve mudar de tática Ele tentou partir É, ele tentou partir As escondidas Para ele a flutuante A misteriosa ilha Flutuou sobre o céu É, ele flutua Não por acaso Mas por causa Da Esmeralda Mestre Sim, por causa Da Master M A pedra que talvez seja A mais poderosa Do que as sete Esmeraldas que eu já junto É, do caos Não, a Esmeralda do caos Isso é o que o Robotnik Precisava para pôr em prática O novo ovo da morte O Death Egg Eu não sei o que Isso tá traduzindo Todos os nomes Mas havia um pequeno problema Nessa ilha Vivia uma misteriosa civilização Cujos detalhes Só vieram no Sonic Adventure Em 98 Com a Tikal e etc Que por algum motivo Foi quase dizimado Só sobrou um Knuckles Que se tornou O Guardião da Esmeralda Não foi porque o caos Pirou e matou todo mundo? É, só que tem Não venha me dizer Que a Angel Island Que é a ilha flutuante Do Sonic Adventure É a mesma Angel Island Do Sonic 3 Porque a Angel Island Do Sonic 3 Tem até uma porra De um parque de diversões dentro Sabe É uma porra Da ilha gigantesca Enquanto a ilha Do Sonic Adventure É a porra da ilha Do tamanho da sala Que a gente tá gravando Esse podcast Porra Toma E a civilização Vivia mais pro lado Vivia no continente É Ah, toma no cu Não tem feito uma Angel Island Série O Knuckles está sempre de plantão Para que ninguém Enchei perto da Esmeralda Robotnik sabe Que não seria fácil Chegar até ela com o Knuckles Ainda mais sabendo Que o local é secreto Sabendo que o Sonic Vira atrás dele De uma forma ou de outra O Vion diz a Knuckles Que Sonic está atrás Da Esmeralda Mestre E que precisa dar um jeito Enganado O Knuckles acha Que o Sonic é um inimigo Que vai fazer tudo Para deter o Uriço Logo de início Ele vai roubar Todas as Esmeraldas De Sonic Espalhá-las ao longo da ilha E vai também dar um jeito De criar obstáculos Por Uriço Enquanto o Knuckles segura o Sonic Robotnik ganha tempo Para localizar as Esmeralda Mestre Pois é Ele podia ter perguntado Para o Knuckles Era muito mais fácil Usar o GPS Sonic 3 e Knuckles Era para ser um único jogo Mas isso não aconteceu Porque a SEGA Quis IEIZAR as coisas Mas foi Não porque ela quis IEIZAR as coisas Mas foi porque Eles usaram um novo motor gráfico Que ocupava muito espaço No cartucho O jogo inteiro Não ia acabar no cartucho Como a SEGA Não quis fazer a mesma coisa Que o que aconteceu com o Sonic 2 Eles separaram duas partes Sonic 3 e Sonic Knuckles E o serviu mais uma vez Como marketing Para ganhar dinheiro E no cartucho europeu do jogo O Sonic 3 É chamado Sonic 3 Part 1 E o Sonic Knuckles É chamado Sonic 3 Part 2 Né, Part 2 E eu também prefiro o Sonic 3 Mais do que o Sonic Knuckles Eles separados não são ruins Flying Battery é foda Com música foda Laval Reef é meu grande deus Só não ganha das cap Concordo Act 2 de Sandopolis Era foda Sky Sanctuary tem uma música linda E Hidden Palace Com a luta contra o Knuckles É No Sonic 3 Knuckles É perfeito Não tem onde contar A defeito desse jogo E sim Sonic e Knuckles tem a Doomsday E Sonic 3 Knuckles também Tem o Hyper Knuckles Somente o Tails Que ficava na super forma Pronto, corrigido Cara, eu acredito É porque eu realmente Eu não lembrava Eu não procurei saber não Ah, agora eu vou ter que procurar Isso mais só Porque até onde eu sei O Knuckles O Tails e o Knuckles São super Não, eu tenho quase certeza Que o Knuckles é hiper É hiper? Mas não tem forma super Você não tem Tem, tem Inclusive o Hyper Knuckles O conhecido meu Do mundo Sonic É hiper Knuckles Ok Não, beleza Tudo bem É porque, cara Pombinhos não Passarinhos amarelos Passarinhos amarelos O Tails, cara Eu fui nerfado Naquele jogo Para mim O último jogo bom Do Sonic em 2D Que realmente prestou Foi o da série Advance É L10 Do Sonic Advance 2 L10 O que é o L10? Eu agora Não sei L10 do Sonic Advance 2 Não é bom Nem aqui na China Cara, eu não sei o que é L10 Ele foi ovelha negra E foi o único linear demais para mim O 3 é o melhor E ele tem elementos Do Advance 1 O sistema de dupla Dependendo do que você escolhe Gera habilidades diferentes Fora outras coisas Bom, não concordo com você Nem um pouco Falar a verdade Sonic Rush Nhe Ele é um Sonic Tem lista de versão DS Linear, boxtado L10 ruins Cara, o que é L10 ruins? Ah, level design Isso Level design Cara, level design Eu acho pra caralho Vai se fuder você Level design ruins E a sua física zoada Que foi usar no Sonic 4 Que conseguiu piorar O que já era ruim Cara, não concordo Mas nem um pouco Chico Não, tudo bem Ele tem a opinião dele E cara, eu acho A física do Sonic Rush Infinitamente melhor Não tem nada Do que o Sonic Rush E cara, sério Sonic linear É algo assim Meio que anda lado a lado Eu sei que as fases Tem trajetos diferentes E o Sonic Rush Tem bastante trajetos diferentes Até por causa das duas telas Mas, enfim Blá, 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 blá É O episódio 1 Ah, tá Só não comento mais Porque isso aqui Vai ficar uma bíblia Mal Mal comentário Galera Mas, foi como eu disse Se um dia vocês fizerem Um podcast de Sonic Eu e Pé Vocês teriam que comentar Já a série Adventure É A quem Eu dei quem ame Eu gostei ainda mais Do Sonic Adventure 2 E tirando outros gameplays É Do Adventure 1 Ele é bom Os outros gameplays, né Normalmente você tá falando Sonic Sonic Heroes Infelizmente são os games Versões do PS2 E eu não sei se a versão De Xbox e PC É bom Como a versão de Gamecube Que são São boas É, bom Eu acredito que o Sonic Heroes Do Gamecube Seja a melhor versão Mas a de PC também é muito boa Fora que eu lembro Que teve uma época Que nem que fazia mods Mods mais malucos Que a porra do jogo É, mas a versão de PS2 Pra mim é a pior de todos Shadow of the Hedgehog Quando eu vi Ele, eu disse Caralho Que foda vai ser esse jogo Mas ele é uma merda Não tem nada a ver Com o universo Sonic E é totalmente distorcido Sonic 2006 Eu nem preciso dizer, né Se tratando de Sonic Generations É Ele só falou isso Se tratando de Sonic Generations Ele é o jogo A melhor trilha sonora É Sonic 4 Speed Quer dizer Sonic Unleashed Foi o que mais exagerou É, na linearidade Puta que pariu É uma puta linha reta Confesso que eu gostei Das fases de Warners Shadow of the Hedgehog Eu não quero dizer nada Secret Rings É, ditando os controles Que são ruins Tirando os controles Que são ruins Ok, eu gostei Black Knight Lixo Sonic Corse Fez eu quebrar a cara Achando que Sonic Restart Seria uma merda A merda do ano E o Lixo 4 1 Que era o retorno do Sonic Foi uma merda maior Eu acho o Sonic 4 Pior do que o Sonic 2006 Já o Colors Que lindo foi aquele jogo Não era linear como os outros Tinha um bom equilíbrio Entre plataforma e boost Sonic Generations Sugia as calças Por causa do hype Ao extremo com esse jogo Lixo 4 Merda 2 Foi em E Ele é bem melhor do que o 1 Mas ainda assim é uma merda Lost World Foi o que é o mais próximo Do clássico Arte Identidade visual Tudo ali se aproxima Do que Tudo se aproxima Não sei porque Odiaram ele A única coisa ruim Que eu não gostei Foi o parkour Sonic Boom Com a turma que sofreu O queimador de terceiro grau Que eles estão dando fachada Virando Mulher E ainda com os maromba M puta Vai tomar no cu Já sendo uma merda Antes de lançar O único Sonic Boom Que presta É a música do Sonic CD americano A série Riders Eu gostei Tirando um Que eu achei muito enjoativo O Rider Zero Gravity Zero Gravity É muito bom Como eu gostei Como eu gostei Esse jogo de corrida Sem gravidade O Free Riders Tirando os controles Eu também gostei Já a série All Star Racing É excelente O Transformer É excelente E é melhor do que o Mario Kart Sim Vai tomar no cu Quem não acha Só não é melhor do que o Mario Kart 8 Só não comento mais Porque isso aqui já está mal bíblia Mas foi o que eu disse Podcast Sonic Eu teria muito o que dizer E ainda ficou faltando coisa O Tolkien dessa vez Será meu Asterisco A série Sonic Sempre teve ótimas músicas Tirando o Sonic 4 Sim Tirando o Sonic 4 Eu fiz 100% no Sonic 2006 Enleashed Pra PS2 e Xbox Chupem E generei Cara Se você fez 100% no Sonic 2006 Você merece a minha pena Sério Você sabe que essas horas Nunca mais vão voltar Sonic Generei Tem os melhores challenges De toda a série E todos os challenges são bons Não tem nenhuma ruim Ele peca Porque é muito curto E fácil demais Meu Sonic 2006 Custou apenas 20 reais Eu achei caro Chupinho de novo Meio veio de graça No videogame Então foda-se Eu ganhei Sonic Boom Sai esse ano E asterisco de novo Cadê os gameplays Quero ver vocês Ferrando no final No End of the World Do Last Story Do Sonic 2006 Vocês não sabem O que ele aguarda E aí Visa a race Right to hell Ótimo podcast A pação galera GameFM Mal pelo texto enorme A sugestão para os podcasts São mensagens subliminares Nos jogos Porra Tem tantas assim É Eu não sei E o Pat Winsk E o Daniel Martins Dão Pérez Comentaram que ele Com certeza ganhou o Tolkien Ganhou o Tolkien Acho que é eterno Talvez Eu tenho quase esquecido Os maiores comentários Teve no Square Enix Comentários gigantes Teve no Square Enix Mas acho que esse foi Um dos maiores Teve no de RPGs também Teve comentário pra cacete Teve comentário gigantes Mas acho que esse foi o maior É Vamos voltar com os gameplays Como a gente tava falando Deixa eu só me organizar Porque tá meio caótico Aqui a minha vida E as situações aqui Nossa no estúdio Mas a gente vai voltar sim Eu prometo que A gente já terminou Do Mario Kart É só botar ele todo no ar E aí vai vir Sonic 2006 E tal E os outros também Roberto Souza Eu gosto do Unleashed O único problema do jogo São as fases do Lobisomem Rush tem a melhor Trilha sonora Na minha opinião Rush também é um dos jogos Preferidos Só não gosto de jogar com a Blaze Também não Me lembro que Adventure 2 Piratas Enquanto tinha um bug Na fase final Onde você podia jogar Com todo mundo Na parte Robotnik Ele caía E não parava Na parte Robotnik Ele caía E não parava Eu lembro que eu passei Disso e não lembro como Verdade eu lembro Que tinha uma história dessa Que tinha um pedaço Que ele atravessava o chão E aí você não conseguia terminar o jogo Maravilha Eu gostei muito do Generations Uma pena que ele não teve DLCs Também acho Mas parece que um grupo de mod Pra PC fez várias fases Como o de Unleashed 2006 Adventure 1 e 2 E Rush 5 Isso é verdade Aportaram várias fases Na verdade Do Unleashed Do Adventure E do 2006 Muitas fases E ficou foda Só que até onde eu sei Ela substitui as fases originais Não tem como adicionar Vamos ver Com o tempo Quem sabe eles não conseguem Adicionar fases novas Ou seja Faz o Super Sonic Espero que a Sonic E a Sega Parem de usar drogas Num dia Ótimo podcast Muito obrigado A PS O gameplay de Sonic Boom É uma bosta Cara Esse jogo aí Espero que saia um demo dele Leonardo Lourenço Tavares É só complementando O pior jogo de Sonic Pra mim Sem ser o 2006 Ou Heroes Caraca Eu odeio Sonic Heroes Não joguei Sonic Labron Tinha as outras merdas Mas ter o trabalho De passar pelas mesmas fases Com todos os times Pra chegar naquele Final Boss ridículo E ainda ouviu o Sonic Dizendo We are the Sonic Heroes Foi vergonhoso Pelo menos Os PS3 eram legais Verdade Eu não achei 100% ruim Jogar com todo mundo De novo Até porque Sonic Sempre foi repetido E eu gostava Que tinha alguns Caminhos separados Mas realmente Foi uma maneira barata De prolongar o jogo Né E realmente O Final Boss O We are the Sonic Heroes É muito cheesy mesmo O Final Boss É meio O Metal Sonic Bombado É Mega É Metallic Madness Ou Mega Metallic Madness Mas Para ser sincero Nenhum jogo de Sonic Do Adventure 1 em diante Me empolgou Exceto o Generations Talvez porque Eu seja mimizento Com esse negócio Sonic clássico 2D e nostalgia Mas acho que Essa franquia Não precisa de enredo complexo Salvar o mundo De um monstro apocalipse Tentar ser maduro De alguma forma Afinal É um ouriço azul de botas Aí Vem um comentário meu Por acaso Eu acho que o Adventure 1 É Apesar da história ser O desenvolvimento dele Ser cagado Eu acho que a história É muito boa E do Adventure 2 também Então assim É possível ter histórias boas No jogo de Sonic Você sabe escrever caralho Por acaso o Generations Tem uma história legal Só que o Final é uma merda Mas tem uma história legal E Sonic Barrique de Show Sonic Barrique de Show Porra É E para pensar Todas as franquias clássicas Que tentam algum tipo de mudança Na jogabilidade A abordagem A personagem Acabam sendo mal seguidas Crash Bandicoot Bombado Tatuado Lutando contra titãs Flop Boberman X0 Flop Boberman X0 Você está de sacanagem Com a minha cara Aquele jogo não foi sério O que me faz perguntar Por que as empresas Querem direcionar franquias Para um público específico Que gosta muito De algo mais dark Complexo Sendo que já funcionava Com coisas simples E coloridas Para todos os clubes Porque dark complexo Estava na moda É exatamente o que o Luiz falou É porque naquele Porque tem modas Modas Agora a gente está na moda Do retro de novo colorido Então vai voltar Retro colorido Exatamente É porque naquele tempo Você via muito bem Que foi quando lançou Os filmes do Batman Do Christopher Nolan Você via que tipo Estava na moda Você ser dark Ser realista Você ser Sabe E eles tentaram Fazer isso com os jogos Para poder obviamente Apelar ao maior público possível Porque a ideia é sempre Fazer para vender O máximo possível Infelizmente Não se faz mais jogo Com amor hoje em dia Tem poucos os exemplos Só os indies Olha lá Só os indies Olha lá E aí é por isso Que ficou uma merda Sabe Por isso que ninguém usa A fórmula colorida Que funcionou Você vê Sonic Colors Que é colorido e restart Deu certo pra caralho É por acaso Se você quer jogar Um Sonic mais clássico Além de Generations Eu acho que o Colors É uma das melhores opções Sim É bem O estilo dele é muito bom Com certeza A gente só pode esperar A moda passar E chegar a outra moda Para ter jogos mais agradáveis É É Re-start Coringa dos Games Mauro Esse é o nome dele Ok Bom Vamos lá Faz tempo que eu não comento aqui Então aí vai bom Primeiro Melhor Sonic que eu já joguei Na minha vida Foi o Sonic 2 Mega Drive Segundo O pior Sonic que eu já joguei Foi o Sonic Adventure 2 Porque o 1 Era você que escolheu Quem vai jogar Isso pra época era inovador O 2 Só vai pra frente Pô Esse seu motivo Para constelar o Deus O Adventure 2 Eu acho meio triste Terceiro O pior jogo de Sonic Será o Sonic Boom Os babacas americanizaram A porra toda Eu vi um vídeo recente E eu peguei As músicas são de filmes O Sonic não corre E fala pra caralho Ele é super chato Tá bagunça Os três personagens Eu mesmo tenho na tela Sonic chato O que eu acho que o Sonic Adventure 2 é legal O que eu acho que o jogo vai ser finalizado O melhor jogo de Sonic O melhor jogo de Sonic O Sonic Boom Do Gaio Esse É isso Felipe Soares Último comentário Ótimo podcast É triste ver o personagem Que marcou minha infância Indo para o abismo No meu ponto de vista A situação atual do Sonic Pode ser resumida Da seguinte forma Com o Adventure A SEGA cria um novo público E percebe que essa galerinha Consegue consumir Seus jogos mal acabados Desde que mantém Criar radical Com enredos complexos E trilionário empolgante Foram postando Nessa jogada Até chegar no limite da coisa 2006 E eles perceberam Que deu merda E desde então Cada jogo tentaram Reformular a franquia Para tentar acertar Só que nessa altura Já existem dois públicos distintos Eles não sabiam A quem agradar Tanto com o Unleashed Quanto do Sonic 4 Eles trouxeram O discurso de Que esses jogos Trariam elementos Que iriam agradar a todos E no final Sabemos do que deu E é aquela coisa Se você tenta agradar Todo mundo No final você não agrada ninguém E aparentemente O problema está longe De acabar Já que a cada novo jogo A fanbase fica mais dividida Os Sonics mais alegres Como o Call of the Lost World Já criaram um outro público E o Sonic Boom Caso vim Que estará indo Pelo mesmo caminho Se a SEGA no futuro Não souber administrar Isso a tendência É sair pelo buraco Cara do jeito que eu fui falando Eu acho que o Sonic Boom Vai fazer boom Cara você é um Sonic bunda Isso mesmo É um Sonic bunda Particularmente hoje Eu prefiro ficar só com lembranças Dos tempos de Mega Drive E finjo que aquela miséria Do Sonic 4 nunca existiu É mais saudável Também Eu acho que até a SEGA Prefere fingir que não existiu PS Uma correção besta Que fez a trilha sonora De Sonic 1 Não foi a Dreams Come True E sim o contrabaixista Do grupo Masato Nakamura Ele também foi responsável Pela trilha sonora De Sonic 2 Por isso tem muitas músicas Que são influenciadas Pela música da banda Na verdade tem algumas músicas Que são da banda Cara são praticamente versões Eu diria Mas beleza PS2 Sobre a confusão De Sonic 2 e Sonic CD Ao mesmo tempo Que o Sonic CD Era resolvido Pela Sonic Team no Japão A SEGA of America Ficou respetada Pela Sonic 2 Quando as informações vazaram Era comum As revistas na época Pensarem que se tratava No mesmo jogo E por isso as prévias De Sonic 2 Trazem elementos De Sonic CD Como por exemplo Ele viaja um tempo Tá vendo Cada um fala uma coisa diferente É E PS3 Um bom subtítulo Para esse podcast Seria A SEGA é idiota Calma cara A SEGA A SEGA O podcast Para a SEGA Seria A SEGA é peidona Eu acho que Eu não sei se a SEGA é idiota Porque ela fez coisas Boas Em geral Mas ela Mas a SEGA é idiota A gente vai falar de 32X SEGA CD 32X Dreamcast SEGA CD O fim do Dreamcast O fim do Dreamcast O trim do Dreamcast Não cara Mas o Dreamcast O GD Toda aquela merda Pirataria O GD não foi um erro O erro foi eles terem falado Ah A nossa mídia é incopiável Porra Então Mas o que você faz Você gera uma mídia incopiável E um bloqueio Porra Tipo Gamecube Você gera uma mídia Que é difícil de copiar E um bloqueio Não Ele fala Nossa mídia é incopiável Aí derrotaram as mãos E foram embora Esqueceram de programar A porra do chip Porque a SEGA é idiota Um dia a gente faz O SEGA é idiota É E a SEGA é idiota Porque ela nunca trouxe SEGA a Gaga Pro acidente SEGA a Gaga é muito foda SEGA a Gaga é muito foda Por favor gente Terminem a porra da tradução X-3 X-3 E cara Realmente tem bastante assunto Tem bastante assunto Tá mas Cara Onde a gente chegar lá É porque as pessoas Vão acabar comendo A nossa carne viva É Bom pessoal Então é isso aí Muito obrigado Pelos comentários Novamente Sonic sempre dá muito assunto É muito divertido E eu quero saber agora Sobre vocês Mario Kart De Sonic A gente foi pra Mario É Foda-se A gente quer saber A opinião de vocês Sobre Mario Kart As pistas favoritas Tudo que vocês gostam Eu odeio Mario Kart E é isso aí pessoal Muito obrigado Por acompanhar mais Do Big Mode Nos vemos no próximo episódio Na próxima terça-feira Valeu pessoal Valeu Tchau Tchau